Boa noite pessoal, estão me ouvindo pessoal? Estamos aqui aguardando para mais uma live Boa noite pessoal Andréia, boa noite Andréia Filho Oi Boa noite Luciana Não está aparecendo a minha imagem, né? Não, não está Eu acho que está ao contrário, senhor A sua câmera, agora sim Demorou, mas entrou Estamos aí, boa noite Boa noite, Alessandra Boa noite, Tânia, boa noite Eu acho que estava ao contrário Talvez a sua câmera, não sei Eu acho, eu acho que era isso Bem pessoal Estamos aqui na quarta-feira Todas quarta-feiras nós temos cada vida Uma história, cada história um livro Todo livro deve ser lido, escrito e lido E comentado E hoje nós vamos trazer A história da vida de Luciana Só vou fazer uma pequena apresentação Depois ela vai ver uma pequena também Depois ela vai ter o tempo todo para contar para a gente Pessoal, lembrando uma coisa Quem quiser Deixe a pergunta Para a Luciana Estou curioso de saber sobre a hipnose Mas tem outras coisas mais interessantes de saber Deixe As perguntas para a Luciana Ou quiser perguntar Ou quiser falar Ou para mim também A gente vai responder na sequência, certo? Então a gente funciona de forma Eu vou passar a palavra Para uma pequena apresentação Pequena para ela Aí nós vamos dar uma pequena lida Na live No chat Depois ela vai falar Contar para a gente um pouco Nós vamos parando No meio do tempo de a pergunta Ou coisa e respondendo Tranquilo, Luciana? Então só vamos dar uma olhadinha primeiro Então conte para nós Faz uma pequena apresentação sua breve Para a gente poder dar Continuidade Então, em primeiro lugar Eu quero agradecer o teu convite Para mim é uma honra Poder estar neste momento com você Até me sinto pequena De falar da minha vida Diante da tua vida Mas eu quero agradecer muito Essa oportunidade E dizer, né? Quem não assistiu a série aí Do caso Evandro Que por gentileza assista Porque todo mundo merece Essa emoção Eu me emocionei muito com a tua história E estou realmente muito feliz Por estar aqui Mas vamos lá Bom, pessoal Só cortar um pequeno Porque já que ele entrou Nesse pedacinho aí Quem não assistiu o caso Evandro Luciana, não sei se você sabe ou não Ele está indo para o Prêmio Emily Ele vai participar do Prêmio Emily Internacional Ivan É o Ivan Mizanzu Que fez o podcast Mas Ali Muritiba Ele sempre está por aí Pode ser que apareça para a live Ali Muritiba Michele São gigantes Fizeram uma série, pessoal Onde retrata a verdade Sobre o caso Evandro E está indo para o Prêmio Emily Quem não assistiu Assista Quem é a Luciana Se apresente para nós, querida? Então Para contar da minha vida Eu vou começar Eu sei que ali na biografia Eu coloquei terapeuta Mas antes de ser Terapeuta Eu Fui dentista Eu me formei em odontologia Na Universidade Federal do Paraná E fui dentista Por mais ou menos uns 20 anos Trabalhava com a parte de estética E principalmente com as crianças Os pequenos que foram meus clientes Sabem que ali eu já comecei a ser terapeuta Porque eu contava história Eu cantava música Eu fiz questão de ser voluntária Da APAI Para atender as pessoas especiais Porque eu dizia que o dentista Que atendesse esses clientes especiais Poderia atender todo mundo Então eu comecei ali A me tornar terapeuta Enquanto dentista também Eu fundei um grupo Para mães de luto Que se chamava Mães da Saudade De encontros mensais Para que essas mães Que perderam filhos Tivessem trocas Produtivas Terapêuticas Mas você quer saber da hipnose A hipnose entrou na minha vida Foi através da odontologia mesmo A princípio A princípio eu pensava em usar a hipnose Para diminuir sangramento Aumentar tempo de cicatrização Diminuir salivação Mas acabou que Quando eu descobri a hipnose A odontologia se tornou pequena Diante dela Para as pessoas Não Todo mundo me chamou de louca Onde já se viu Trocar a odontologia Por terapia Virar terapeuta E deixar a odontologia Sendo que eu já tinha Um patamar profissional Assim consolidado Mas para mim O que era fazer uma restauração Se eu podia atuar Na vida daquela pessoa Às vezes até na vida da família Do trabalho dela E assim rapidamente Eu fiz a transição de carreira Me tornei terapeuta E fui fazendo várias formações E uma delas foi Da onde que eu gravei Lá no YouTube Foi da onde você me conheceu Que foi uma tarefa Que eu tive Que a minha professora passou Para que eu aceitasse Porque eu não gostava De ouvir minha voz Ela passou aquilo como tarefa Para que eu aceitasse A minha voz E ainda ajudasse as pessoas E aí Agora assim Pelos finalmentes Eu fiz a formação Em análise corporal Que é Da onde eu consigo dizer Como a tua mente funciona Só olhando o formato Do teu corpo E a constelação familiar Que nos posiciona Dentro do sistema Ninguém é sozinho no mundo E daí as pessoas dizem Ah, mas não é justo Eu estar vivendo Uma vida De ancestrais Ou do que Blá, blá, blá Se é justo Se não é O fato É que o rio do vale É resultado Da água Que desce da montanha Então com essas duas formações Mais a hipnose Eu passei a não ouvir tanto O que os clientes me dizem Porque o que as pessoas dizem São mecanismos de defesa Para fugir da dor justamente E passei a ouvir Aquilo que não é dito Pelas pessoas Então Aí os meus resultados Foram potencializados E aí eu cheguei No patamar De terapeuta Que eu estou hoje Pessoal, pessoal Deixa eu dar uma cortadinha Para você aqui É Andréia Zani Alessandra Poyer Tânia Lucas Araújo Heitor Heitor Quem Quem Berg Eu estou com a vista meio ruim Boa noite Seu Zaldo Sou de Curitiba E me emocionei muito Com sua história Por décadas Foi tido como bruxo E agora está começando A ter sua redenção Com sucesso Na sua vida Poyer Obrigado Heitor Obrigado pelas palavras Obrigado pelo carinho Realmente foi Quando nós vamos entrar Vou falar um pouco disso também Realmente Esse bruxo Foi tatuado na testa Por muito tempo Andei com ele Sabe você Nome Perseguiu eu Perseguiu meus filhos Muito obrigado Heitor É Carolina É Henrique Rodrigo Eucrésio Rogério Abraço Rogério Eu estava falando com o Rogério Agora há pouco Rogério Esse Rogério Está na live Ali Ele foi um cara Que se ferrou Por minha culpa Acredita nisso? O rapaz tinha O rapaz tinha comprado Um carro Ele tinha um empreiteiro Uma empresa O rapaz Fazia serviço Prestação de serviço De serviço de pedreiro Ele tirou um carro Para o cara Para o cara pagar Aí o cara acabou Negociando o carro Comigo Aí uma outra pessoa Que fez uma confusão Não aguenta De um policial De um delegado Depois eu conto Uma história melhor Acabou criando a história Me prenderam Com o 71 Me acusaram o 71 Foi preso o 71 Rogério foi junto Preso Isso foi um golpe Que estava dando Tudo Mas graças a Deus Foi liberado Aí chegou a vara de soltura Para nós Só que soltaram o Rogério E eu fiquei O cara disse Você não pode ser soltado Você é um bruxo Lembrou bem o que ele falou O cara falou Nós vamos trazer o Rogério Para contar essa história Ali É Não é Depuntando a isso Gabriela Cardoso Alessandra Rafael Crionice Boa noite Para todo mundo Que está aí Muito obrigada Pessoal Nós vamos Parar aqui Voltar Pode fazer pergunta Falar aqui Alguém falou ali Alessandra Dá apoio Excelente Terapeuta Estão falando Para você ali Então é isso aí Pessoal Alguém já me deu Pergunta Eu tenho uma curiosidade Para dizer com você Nós estávamos falando Sobre essa Você Começou com dentista É isso? Eu fui Em torno de 20 anos Não sei exatamente O tempo Mas eu acredito Que seja Em torno de 20 anos Eu trabalhei como dentista Eu acho que dentista Para terapeuta Depois Eu acho que tem um pouquinho De diferença Não tem? É mais ou menos Porque eu acho Que esse fator humano Do cuidado Da empatia Eu acho que para Odontologia É fundamental Porque afinal de contas A gente fica mexendo Com a ansiedade Com a dor Das pessoas Se você não for Um pouco Cuidador Se você for Somente técnico Nessa área Ainda mais eu Que trabalhava Com as crianças Trabalhava com Clientes especiais Se você não tiver Esse cuidado Essa empatia Provavelmente Você não Vai Se dar muito bem E o que levou Você mudar Você mudar Da água Para o vinho Exatamente Foi o surgimento Da hipnose Na minha vida Porque Aí Quando eu descobri O que a hipnose Podia fazer O que que era Tratar um dente Se eu podia Trabalhar Um medo Um Algo interno Algo mental Emocional Da pessoa Aí acabou Que as restaurações As limpezas As estéticas Os esclareamentos Acabaram ficando Pequenos Deixa eu aproveitar E tirar uma dúvida Já que você falou De tratar Uma dor De um dente E uma A dor O frio É psicológico? Olha A forma Como você Lida Com ela Sim Tem muito A ver com isso Por exemplo Provavelmente Você Suporta Muito mais A dor Do que eu Eu consigo Ver isso Pelo formato Do teu corpo Pelo teu traço De caráter Que isso Vem da análise Corporal Você Você Essa capacidade De suportar Pressão Resiliência É muito Maior Em você Do que em mim Eu já Nasci Já nasci Mais com a função De comunicar De conquistar De conquistar As pessoas Diferente De você Então Tem a ver Com o mundo Mental Sim Porque o nosso Mundo mental Ele é formado Através Das Traumatizações Que nós Vivenciamos Na infância Então A forma Como você Age E pensa Vem de Mecanismos De defesa Que você Desenvolveu Lá Pequenininho E os meus De que eu Desenvolvi De acordo Com as minhas Vivências Deixa eu Só cortar O pessoal Aproveita aí Quem não está me Seguindo Segue aí Os altos No sinheiro Instagram Quanto mais Forte Mais juntos Mais pessoas Mais forte A gente se torna Segue a professora Também aí Quem não estiver Seguindo ela Segue ela Acredito Muitas dicas Muitas dicas Boas Aproveite aí Vão lá Perto Seguir Simples e fácil Ajuda a gente Eu tinha um amigo Doutora Que ele Ele não usava Podia estar o frio Que fosse Na época Que eu estava Em Curitiba Ele manguinha Curta Nós tudo Tremendo de frio O cara ali Ele já falava Do frio Psicológico Por isso que eu perguntei E sobre a dor Vieram falar pra mim Que a dor é psicológica É complicado Que nem eu estava Conversando muito Com o Ivan Mizanzuki Mas o Mizanzuki Pra quem não sabe Foi um professor Também É um escritor É um Um cara fantástico Escreveu Não sei se eu tenho Cadê o livro Vou mostrar pra vocês Aqui rapidinho Deixa eu ver Ele escreveu Por exemplo Nós dois Cada um Toma um Eu não posso Ser que minha dor Foi maior que a sua Eu não posso Medir a minha dor Pela sua Uma parte Então Essa parte De dor Muitos falar Muitos falar É física A pessoa aguenta Porque foi difícil Eu não vou entrar agora Em detalhes Mas o que eu passei O que eu aguentei Não foi fácil E eu tenho até hoje Essas marcas Tanto pelo corpo Tanto no coração Tanto na alma Tem dia Com a porta Assustada À noite Parece que eu estou Vivendo aquilo ainda Muitos falam Mas você tem que desligar É complicado Você falar pra uma pessoa Você tem que desligar Porque cada um Enfrenta seus fantasmas Nos seus modos Exatamente É isso que eu quero te perguntar Cada um enfrenta seus fantasmas Nos seus modos Então Eu quero A parte que eu queria É Tentar entender uma coisa A dor O medo Ele é mais forte Ele Material Ou psicológico Porque além da estrutura Que eu tive A parte da estrutura Psicológica Eu acredito que Foi a que mais Me Me Porque a dor física Do afogamento Quando eu tomava Afogamento Eu de repente Fico Ótimo que ia apagar Cheguei a desmaiar Se você desmaiou Você parou Sentir dor Automaticamente Mas aquela Eu não sei se alguém Já teve falta de ar Em saber o que é ser afogado Sabe? Você com o capuz Na cabeça Sendo afogado E tinha que Bater com a mão Para trás Para falar O que tinha Quando queria que falasse Alguma coisa O que eles mandavam É horrível A falta de ar É horrível Você sentir que você Não pode respirar Não sei se alguém Já passou por isso É horrível Então Doutor Mas a parte psicológica As partes Eles brincaram Eles brincaram Eles brincaram de roleta russa Ameaçar meu pai Ameaçar minha família As coisas que a gente via Você diria pra mim Que essa dor psicológica Esse psicológico Pode trazer mais medo Do que a física Do que o cara Me agredindo Me batendo Me afogando Me dando choque Eu tenho marcas Não sei se aí vai conseguir O pessoal ver Onde está a minha câmera Eu tenho marcas De torturas Eu tenho marcas De queimaduras Até hoje ainda Lógico Doeu Doeu muito Só que chegou a hora Que a dor A dor Chega um ponto Que parece que Eu não sei explicar O que eu quero explicar Mas que a dor Chega um ponto Que você parece Mas a dor psicológica Que nós passamos Foi pior do que tudo Isso tem alguma coisa A ver com esse estudo seu Você pode explicar Um pouco disso É Assim Você falou do teu amigo Que não sentia frio Existem Algumas pessoas Que elas também Têm transtorno sensorial Tá Por exemplo No caso do espectro autista Eles Sentem coisas A mais ou a menos Que nós Às vezes Eles não sentem dor Às vezes O barulho é muito mais alto Do que o que a gente ouve E às vezes Realmente Pode estar frio E eles não Terem sentido Quando estão ligados A esse transtorno sensorial Tá Da mesma forma A gente sabe Que Por exemplo Os meditadores Eles têm um controle Mental Maior Do corpo Eles conseguem Se dissociar Do corpo Né Trabalhando a mente E por conta disso Eles suportam Às vezes Muitas coisas Que as outras pessoas Não suportariam Tá No teu caso Não tem nem o que se falar Porque foi um fato Completamente desumano O que aconteceu com você Sabe Se você Viesse tratar Comigo Eu Gente Iria Principalmente Assim Iria Conduzir o Oswaldo De hoje Tá Aquele momento Para que a gente Para que a gente Pudesse fazer Porque ninguém Cura a gente Né Ninguém Resolve Os nossos problemas Só nós Podemos fazer isso Com a gente Mesmo Então Então eu levaria Você de hoje Com todo esse teu coração bondoso Toda a tua experiência Toda a sabedoria Que você acumulou Ao longo de todos esses anos E justamente Por conta De todas essas experiências Que você viveu Eu levaria você mesmo Àqueles momentos do passado Para que você Pudesse resolver isso Para você É O sonho da gente Hoje Hoje a gente tem um grupo Chamado Nossa Luta Que você pode convidar Para fazer parte Da nossa luta Nós temos uma franqueja Uma franqueja Não sei falar Eu sou meio burro De internet É no nosso face Essa nossa luta O que seria a nossa luta? É para lutar contra As injustiças O caso Evandro Nós passamos Nós estamos brigando isso hoje Para quem não sabe Depois de 30 anos O Estado do Paraná Pudesse o desculpa E o perdão Para nós Pelos erros cometidos E está correndo o processo Então nós temos hoje Montando a nossa luta Para quê? Para lutar contra esses erros Só que Coisas que eu conheci Pessoas que eu vi lá dentro Pessoas que eu vi sofrimento A nossa luta hoje Se abrangeu Se aumentou Hoje uma luta Contra intolerância Contra preconceito Homofobia Xenofobia Sexismo Racismo A gente Abrangeu ela Por quê? Porque a gente não tem como A gente voltar diretamente E consertar Aqueles fatos momentos Daquela criança Então a gente está tentando Passar essa história Para frente Para que não aconteça Com o outro O que aconteceu com a gente Então a gente fala Então eu perguntei ali Porque a parte Psicológica Foi assim Eu sofri muito E por mais que a parte física Ainda A gente sente Parece que Parece que está doendo Naquele lugar que foi Mas não tem como doer mais Talvez na cabeça da gente É igual se arranca um dente Aquele dente vai estar Continuando doendo Naquele lugar Mas a parte psicológica Tem hora que ela marca Bastante Sabe As coisas As rolitas russas Lógico Hoje a gente Pela experiência Que a gente tem Pelo que conviveu Dentro do presídio Conviveu com outros presos Mas eu nunca tinha pisado Na delegacia Eu nunca Nunca imaginei Que quem era Para proteger nós É o que mais É que Acabava Castigar você ali Então Eu Eles pegavam Um revólver Levantavam o capuz Pegavam aquele revólver Mostrava Enfiava aquelas balas Rodava aquele tambor Enfiava as balas Põe na sua boca ali Dava um tec Baixava o capuz Tec Outro tec Tec Você que era Tec daquele Você se apavorava E falava o que eles queriam Ele falou Nossa Está dando sorte Está dando sorte Depois fiquei lembrando Teve vários tecs Na minha boca Eu falei Nossa Sou um cara de sorte Aí um preso Começou a dar risada De mim Ele falou Cara Eles põem a bala Mostram a bala Para você Põe ali A hora que eles Abaixam o capuz Eles tiram a bala Novamente Ou trocam de revólver Mas não tem nada ali Eles não querem matar Eles querem fazer Porque eles podem Primeiro poder errar E te matar Não Eles querem te assustar Para fazer você Falar o que eles querem Então ali foi uma coisa Foi uma coisa muito horrível Que a gente passou Muito assim E outras coisas A minha história do meu pai A minha história da minha família Então isso aí tudo É coisas que E você diria O que seria Uma hipnose Afastaria Esse fantasma Na verdade A gente não Não teria como Apagar isso Porque se eu Tirasse essas memórias De você Eu também tiraria Todas as aprendizagens Que você teve Disso tudo Correto Então não dá O que a gente pode fazer É ressignificar Essas memórias É dar um novo significado Para elas Sabe Porque a nossa mente O nosso cérebro Ele não consegue Diferenciar O que é real Do que é imaginário Então se eu te falar Pense num tigre agora Automaticamente O teu corpo Ele vai começar A produzir hormônios Neurotransmissores E substâncias Para você enfrentar Um tigre Porque se você Pensar num tigre O cérebro não sabe Se aquele tigre É real Ou é imaginário Então por isso Que todas as vezes Que você pensa Essas situações Você vive novamente Tá Mas da mesma forma Que isso acontece Para o aspecto negativo Pode acontecer Para o aspecto positivo Então a gente pode Conduzir A novos significados Dessas memórias De forma Que você Olhe Para o fato Em si Mas vamos dizer Não mais com Óculos azul Vai estar Olhando com Óculos Cor de rosa Com outro significado Para aquilo Faz sentido Sim Você falou de Eu vou ter Vou falar uma coisa De óculos É com óculos rosa E eu acabei Colocando rosa Também Parece que alguma coisa Puxa Os dois de rosa Será que é Alguma força mental Isso Estamos em sintonia Estamos na mesma Energia Eu achei Eu achei que é Então o que você Falou A pessoa Eu vou dizer Uma coisa Para ti Eu não gosto Muito De entrar Na parte Espiritual Porque eu Estou tendo Muitas Pessoas Pedindo Para me jogar Buzo Para me atender Fazer isso Fazer aquilo Lógico Eu nunca Escondi Eu sou espírita Nasci Dentro de um Terreiro De um Banda Gatinhando Minha mãe Era muito Católica Meu pai Muito da Legião Chegou uma hora Fiz todas as obrigações Que eu tinha que fazer De pai de santo Aí eu conheci O sagrado Fui para o outro lado Para a nação Porque no breve Raspei Fiz tudo Tenho a mão De fadas Caulices São os músicos Só que de momento A gente está assim Não que a gente Não quer Atender as pessoas Diretamente Mas a gente está Se experimento Como se fala Estou me É uma coisa Engraçada Até o ano passado Antes da série Quem acompanhou a série Se assistiu a série Eu não parecia Ninguém me viu na série Inclusive apareceu Até um filho meu Que não me conhecia Ele me achou Pela série Trinta anos atrás Eu tive um filho Com uma namorada Quando separei Da mãe da minha filha E ele me achou Pela série Eu não parecia Eu não via nada Eu não assistia Televisão Só futebol E acabei Filmes E acabei Jogando videogame Então Eu me isolei Completamente do mundo Agora que eu estou voltando E como eu voltei Para o mundo Eu fiquei bem atrasado No mundo Eu tenho um monte de coisa Mexendo com o livro Preparando um livro Para ser lançado Então tem muito Então a gente procura Mas lógico Hoje Antigamente Eu não É aquela história Na casa de Ferreiro A colher é de pau Então Hoje Eu não faço nada Sem dar uma olhadinha Nos caolis Sem olhar Uma resposta Buscar E nem tem uma pessoa Que perguntou Depois você vai conhecer Uma pessoa Que conversa muito comigo Ele é muito espiritualista Ele chega perguntando Sobre política Vai acontecer isso Isso e isso Mas como você sabe Como você viu Aconteceu tudo o que você falou Até os problemas As brigas As confusões Então a gente hoje Procura seguir Lógico Para não cair na mesma armadilha Do outro dia O Davi não O Davi falou que Se ele vai na esquina Ele marca os quantos passos Ele deu na cartiletinha Ele come um cachorro quente Ele pega a nota fiscal Guarda na carteira E falou que ele está assim hoje Ele marca tudo Vai na cartiletinha Marcando tudo O lugar que foi A gente não vai entrar Numa Como seria Numa Paranoia Numa paranoia dessa De ficar Sabe Não Mas lógico Tem que começar Então vou te dizer Uma coisa Que a gente Sempre fez E no presídio Lá na cadeia Me ajudou muito isso Eu nunca comentei Primeira mão essa parte Eu não sei se Bom Você deve conhecer Talvez Podem me explicar Até em outra linguagem Eu falo sobre o lado espiritual Eu te falo O que eu falo sobre isso Mas sobre terapia Eu conseguia Sair do meu corpo Ir lá ver meu pai Ver minha mãe Ver minha família Mas não conseguia Entrar diretamente Em contato com ele É uma técnica Que a gente Aprendeu do lado espiritual Você se fala Mais ou menos Deitava Mentalizava ali Você tinha que começar A dar os passos Você é como se você Saiu sua casa Abriu sua porta Você segue o caminho É rua tal Não tal Então o que me Travava muito Eu não conseguia Me atrapalhava Era saber que estava fechado A porta Eu estava dentro do presídio Então se eu Por exemplo Deitei aqui hoje Nessa cama aqui hoje Você é de Guaratuba Né? Uhum Então se eu deitei aqui hoje Eu sei o caminho de Guaratuba Se eu fechar minha mente E pensar Estou indo para Guaratuba Eu vou fazer Esse caminho todo Eu vou chegar em Guaratuba E vou conseguir ver coisas Que estão acontecendo ali Mas eu sei Mas lá não Lá parece que Por causa das grades Eu chegava até o portão Eu não conseguia sair Então na parte sua Eu que cheio Porque Você se você saiu espiritualmente Você não consegue sair da grade Que uma coisa poderia sair Tem uma explicação para isso? Alguma coisa? É a mente da pessoa Que sabe que está presa? Então eu acredito Que você fez isso Por um mecanismo de defesa Né? Porque como você estava Num sofrimento muito grande Quem sabe O que você veria Do teu pai Ou dos teus familiares Né? E você já estava Num sofrimento profundo Que você estava tendo Que tirar a energia De onde não tinha Para dar conta daquilo Né? Então às vezes Atua a mente Num processo De proteção Né? Como você falou aí Do Davi Né? Porque afinal O que é o medo? O medo Serve para nos proteger Né? Uma vida sem medo Seria uma vida Extremamente arriscada Quando que o medo Não é bom? Quando ele já se torna Imaginário Né? Então uma coisa É eu sair na rua Olhar para cima Ver um bloco de concreto Que vai cair em mim E eu sentir medo E sair me proteger Outra coisa É a partir desse dia Todo o tempo Eu sair na rua Olhando para cima Achando que vai cair Um bloco de concreto E vai me atingir Esse é um medo imaginário Que vai me prejudicar É o teu medo É o medo do medo É É o medo imaginário É o medo Num volume aumentado A gente precisa Do medo Assim como De todas as outras emoções Por exemplo A raiva A raiva é uma força Que nos move Muitas vezes Por causa da raiva A gente faz coisas Que não tem coragem De fazer normalmente Então tudo No devido volume É muito importante Né? E as emoções São importantes E eu acredito Que ali Dentro da situação Que você estava Né? O jeito Que a tua mente Encontrou De te proteger Tipo Calma Pera lá Desconecta um pouco Do mundo Porque você já tem Muito O que lhe dá Aqui dentro Guarda a tua energia Pra cá Né? E acabou Se criando Esse bloqueio Aí, né? As pessoas Tratam disso Como sonhos lúcidos Mas essa é uma parte Que eu não posso Adentrar muito Porque você é melhor Do que ninguém Sabe de questões De preconceito Então como Eu trabalho Ali com Com a terapia Eu procuro Não associar A religião De forma Nenhuma Pra que eu possa Justamente Atender pessoas De todas as religiões Porque Senão a gente Acaba entrando Nesse campo Né? E as pessoas Elas Por exemplo Se eu me manifesto Nesse sentido Eu acabo Deixando Atender os evangélicos Ou algo assim Porque a intolerância Religiosa é muito grande E você sabe disso Então eu procuro Ficar só Dentro do conteúdo Ali de estudo Conhecimento Onde eu acho Que é a maior burrice A maior ignorância Porque pra mim O que é religião? Religião é estrada São BRs É a BR-101 Ou a BR Então o que seria? A BR-Candumbré A BR-Jumbando A BR-Católica A BR-Evangélica A BR-Budista Todas são estradas Essa estrada Vai chegar num destino Um Deus vivo Um Deus poderoso Um Deus único Então não importa A estrada que você vai pegar O importante é saber Onde você quer chegar E você vai fazer uma viagem Vai pegar seu carro Você vai ter o pneu Vai ver como está Calibrado Então você tem que se calibrar Pra poder saber A estrada que você vai Então religião é uma estrada É burrice o pessoal Ficar nessas brigas Preconceito Lógico Você vai numa religião Você se sente bem com ela Você fica com ela Então o que acontece? Muitas religiões Isso aí não vem de agora Isso que você falou Já vem desde o tempo Do princípio Desde o tempo Das igrejas O tempo que era perseguido Todos O tempo das cruzadas Tempos Então a gente vê muito isso Então a gente Chegou até um ponto Eu estou conversando Com presos lá dentro Chegou uma época lá dentro Que eu perdi a fé Eu não perdi a fé Mas a fé se afastou de mim A fé me abandonou Em certos momentos lá dentro Chegou um momento lá dentro Porque eu não acreditava Que existia mais um Deus Eu não acreditava mais Que existiam os Orixás Eu nasci Eu amo O lado dos Orixás Pra mim já não existia mais Pra mim era uma vida assim Que sem sentido Que no momento Que você perdeu a fé Você perdeu a esperança Perdeu o sonho Você perde tudo Se você perdeu a sua esperança O seu sonho Você não tem Não adianta ter mais nada O que é uma pessoa sem sonho? O que é uma pessoa sem esperança? Não é nada Às vezes você vai começar a estudar Ah, mas eu quero estudar pra isso Então você já tem o sonho Porque você vai estudar Ah, vou estudar pra estudar Você nunca vai sair daquele lugar Então eu cheguei a perder a fé lá dentro E naqueles momentos De perda de fé Que a gente ficou lá dentro A gente chegou numa conclusão De uma coisa Que incomodou muita gente Que a religião foi feita Não pra trazer a paz espiritual Pra pessoa Mas pra comandar a vida das pessoas Infelizmente Não vou dizer que seja isso Mas muitos fazem disso A religião E não é Vou começar pela minha É pai de santo É padre É pastores Tem os bons E tem os ruins E tem uns que usa Aquela religião Pra deixar a pessoa no cabeça É o medo Eles usam Deus Não como uma coisa linda Maravilhosa na sua vida Mas te usa como um carrasco Que ele vai te castigar Deus vai te castigar Tem pessoa que aprende E cresce na cabeça dela Desde pequeno Que Deus vai castigar Não pode fazer nada Que Deus vai castigar Mas Deus não é essa pessoa Não Deus é um cara maravilhoso Deus é um cara bom Deus é um Eu cheguei na época Eu xingava ele Ficava Putz Se eu falasse os nomes Eu já xinguei dele Eu conversava Aí chegou uma hora Depois Eu falei Não Mas estou errado Eu senti ele do meu lado Conversando comigo Você vai dizer Está louco Aí eu percebi Que não Que não era Deus Que eram os humanos Usando O nome de Deus Usando as religiões Que aconteceu com a gente Uma intolerância muito forte Foram atacar A intenção do pessoal ali De um ser aí Que eu não vou falar o nome Já que serve Guaratuba aí Um ser aí Que eu acho Que tem algum problema mental Deve ter algum deslize Na cabeça dele Deve ter alguma coisa Ele deve ter na cabeça Que não pode ser normal Eu acredito que Por ter muita inveja Da Fina Baje Por ter raiva Por ter tudo Ele criou aquela coisa Na cabeça dele E acabou o que? Diretamente Não era pra atacar A minha pessoa O ataque O cunho Era político Era pra acertar O Alda Baje Eu até acredito Uma coisa bem ainda Que quem era o Alda Baje Era pra atacar diretamente O Celina E derrubando o Celina Eu derrubaria o Alda Baje Que quem era o Celina Era a mão de ferro Diretamente A força do Alda Baje Se conhecia Se conhecia a família ali Não conhecia Então essa pessoa Criou isso tudo Criou esse assunto todo Só que o cunho político Acabou o que? Usando o nós Como trampolim Usou a religião Usou a intolerância religiosa Então foi muito forte Então a pessoa Não sabe Começou a criar Um monte de assunto Um monte de coisa Reflexionado A religiões Então a gente chegou Naquela época Achando assim Que existiam Muitas religiões Pra se odiarmos E poucas religiões Pra se amarmos Então o que você falou De não querer Você vê Talvez você Dentro de você Talvez tenha Um pensamento Sobre religião Talvez tenha Alguma coisa Mas você não pode Exercer diretamente Perante as pessoas Porque a pessoa Pode criticar Pela opinião Então você vê Eu sou uma pessoa Que tenho fé sim E pratico a minha fé Mas da minha vida pessoal Assim Eu aprendi A me preservar A preservar A minha família Os meus momentos Mas em se falando De religião Acho que nem se trata De religião É conduta A conduta da pessoa Porque temos condutas Diferentes em todas As religiões E isso Depende das pessoas Agora o fato De você ter perdido Tua fé Me diz O fato de ser humano Né Porque se você Chega pra uma mãe Que acabou de perder Um filho E diz pra ela Ah, Deus é bom Ela não vai aceitar isso Vai dizer Ah, fica tranquila Que teu filho Tá com Deus Ele tá bem Não, mas ele Tava bem aqui comigo Né Então assim É o sofrimento Faz isso Isso que faz Humano E vou te falar Uma coisa Eu vou te falar E foi um tempo Foi um tempo Que eu passei por isso Provavelmente quando Eu perdi meu pai Ali E não deixaram ver meu pai Não deixaram despedir meu pai No direito que eu tinha O presidiário Ele tem direito A visitar Com o parente De primeiro grau A visitar Eu não quero entrar nisso Porque eu me emociono Muito quando eu falo Não deixaram despedir meu pai Não deixaram nada Então Foi uma paz difícil Mas eu dentro da ala Eu fiquei um ano e oito meses Se tem ideia Sei que é terapeuta Sei que é mestre Eu fiquei um ano e oito meses Numa ala de segurança máxima Nenhum buraco Embaixo do presídio da feminina Não sabia Se tinha dia Se era sol Se era chuva Se era noite Nada Tinha que tinha Tomar água Dentro do vaso Pelo vaso sanitário Tomar água Uma coisa E eu tinha lá Duas amigas E um amigo A gente conversava bastante Sabe Era duas aranhas E um rato Uma ratazana lá Eu falo para as pessoas O pessoal fala Você é louco de ser Estava ficando louco Você acredita Que eu conversava com eles Eles conversavam comigo Eles me respondiam Eles me entendiam E foi uma dessas aranhas Que um dia Nós conversando Que ela fez ver Que a fé A gente não pode perder Ela começou a botar Um monte de ovinhos De areinha lá De areinha Aí o O que acontecia A gente percebia As aranhas Que ele nasceu As aranhas Que foi Ao próprio animal Com a própria defesa Da própria pola dele Então quer dizer Tem que ter a mão De Deus De tudo Desde uma folha Que cai A gente viu Que quem é Deus Deus responde De forma Para a gente Muitas vezes Deus está te falando Está te cutucando Está chutando Sua bunda Desculpa a palavra E você não está percebendo O que Deus quer falar com você Ele está te falando De uma forma Mas você quer ouvir De outra forma Você não quer ouvir O que Deus quer te falar Você quer ouvir O que você quer escutar Então a gente acabou Depois eu conto Em outra parte Para não prolongar muito Eu acabei Pegando a fé E foi a fé Que me trouxe Foi a fé Que me traz A fé Que me manteve Forte Firme Até hoje Essa fé Você acredita Que essa aranha Falava comigo Ou você estava doido Também Olha Ninguém Ninguém nasceu Para ser sozinho Essa questão Da socialização Nós somos seres sociais Nós viemos ao mundo Para amarmos E sermos amados Então ali Você não tinha ninguém Me parece natural Isso E que mais próximo De Deus Do que a própria natureza E você sabe Que isso é um ser humano As pessoas podem até Não acreditar em Deus Mas é impossível Não admirar a natureza Então Por que não Esse movimento Os guardas Tão maldosos Que era o ser humano Quando percebeu Que a gente conversava A gente estava escutando A gente estava escutando A gente estava conversando A gente estava risada Sabe o que fizeram? Falaram e mataram As duas aranhas O rato Não conseguiram pegar Porque eles fugiram Para os outros Não conseguiram As aranhas Mataram as aranhas Olhavam no chão E olha os meus amiguinhos Que fizeram E falavam assim Como que é o ser humano Tão Tão desprezível O que é que as aranhas Estavam incomodando A guarda? Sabe quando eu fui Morar sozinha? Porque eu me formei Em Curitiba E daí eu fui embora Para o interior E menina ainda E eu morava sozinha Também Então tinha uma pombinha Num ninho Da minha janela E eu também Como morava sozinha Ainda era nova na cidade Não tinha amigos Eu conversava Com aquela pombinha E no prédio E no prédio Que eu morava Tinha uma senhora Que odiava as pombas E ela Meio que se achava Dona do prédio E um dia Ela pegou A minha chave Porque iam fazer Não sei o que Lá no prédio E eu cheguei em casa Andando na rua E vi O filhotinho De pombinha No chão Morto Que ela foi No meu apartamento E pegou aquela pombinha E jogou E eu senti Essa dor Eu acho Porque ela era Minha amiga Como eu não tinha Muitos amigos Lá Começo de vida E coisa e tal Me doeu No coração Então Pra quê? Mas assim Como eu digo A gente só pode Oferecer pro mundo Aquilo que tem Dentro da gente Não tem como Eu te dar 50 reais Se eu só tenho 30 na minha carteira Não posso te dar Essa garrafa Se eu não tiver com ela Com amor É a mesma coisa A gente só pode Ofertar Quando a gente tem É isso Quando a pessoa Muitas pessoas Me criticam Até o Davi mesmo Quando eu tava Discutindo Eu não discuto Eu sou um cara Que eu não brigo Discuto ninguém O discutir Que eu falo assim É Pra mim A gente tava Uma coisa aqui agora A gente começa a discutir A criar assunto Não briga Um dia nós conversando Meio falando sobre assuntos Discutindo E o Davi Ele falou Ah, se eu encontro O Jorge Eu tô capaz De dar uma tapa Na orelha dele Fazer isso Eu falei Não, Davi Eu peço A Deus Eu falei Até na série Que eles tinham a série E viu o que eu falo Hoje quem não viu Tem no meu canal Do YouTube Tem ali o podcast Onde eu falo da série Eu peço a Deus Que Deus ilumie O coração do Jorge Que Deus traga luz Pra ele Traga assim Mostre pra ele O errado que foi Que mostre pra ele Tão A maldade Que ele fez O que ele fez Com essas maldades Então peço luz Pra ele Aí o pessoal fala Mas poxa Você tá pedindo luz Pra um cara Que acabou Com a sua vida Eu vou pedir o que Pra quem eu Quero prejudicar Uma pessoa Que eu sei Que eu fui prejudicado E é ruim Então eu acho assim Que Deus Existe Deus é maravilhoso Quem duvide em Deus Eu vou te falar Só pra cortar um pouco Nosso assunto aqui Uma matéria Que eu acabei de postar Agora há pouco No meu canal Do Facebook Um grupo Neonazista De Santa Catarina Enviou um e-mail A uma repórter Do portal NSC Rede afiliada Rede Globo No estado Afirmando que Fará uma chacina Na amostra Haiti da cultura Itajaí É pra acontecer hoje Uma amostra Da cultura Do povo de Haiti Lá em Itajaí É município Localizado no litoral Prevista Para 19 horas Dessa quarta-feira A informação É do portal Então eles estão dizendo Ali Esse grupo Segunda-feira Não sei se você acompanhou Na matéria Que eu gostei também Foi preso Oito pessoas Em Santa Catarina Um grupo neonazista Com um monte de coisas Lá E era um cara Já procurado Com problema de nazismo Ele foi preso Então essas pessoas Que mandaram esse e-mail Estão reivindicando Eles querem que liberta É Olha o que eles falam aqui Quer ver? O assunto em meio dizia Cancelem a amostra Do Haiti Ou faremos Uma chachina Faz referência A uma operação Policial ocorrida Segunda-feira Que oito pessoas Foram presas Durante um encontro De uma cela nazista Em São Pedro De Alcântara Prender nossos camaradas Em São Pedro De Alcântara Foi um erro Nada nem ninguém Vai parar até a vitória Exigimos o cancelamento Da amostra Da cultura Da cidade Exigimos também A expulsão Dos haitianos De Santa Catarina Exigimos também A liberação A liberação A liberação E anistia Para os nossos oito camaradas Preso de segunda-feira Santa Catarina Sim, bem Ó, na verdade A gente A gente precisa saber Que cada pessoa Faz o que dá conta Dentro da verdade De crenças Que ela tem Eu te digo assim No que eu ia te ajudar Se eu te dissesse Que você é vítima E o Diogenes é culpado Isso ia te ajudar Em alguma coisa? Ia te fazer Se sentir melhor? Ia resolver Teu problema? Provavelmente Isso não resolveria O teu problema Certo? Então é assim A gente Precisa Lidar E fazer aquilo Que a gente dá conta Sabe? Mas infelizmente Não tem como A gente controlar O pensamento Dos outros Porque eles estão Inseridos Dentro de contextos Mas aí Aí foi daquela parte Que você falou Que você não Que as pessoas São precocentuosas E se você falar Que é uma coisa Vai acabar perdendo clientes De um lado De outro Por quê? Isso é o que está acontecendo Na nossa política hoje Na nossa política Eu pra mim Não importa Quem você votou A minha amizade Com você Vai ser a mesma coisa Eu não quero saber Do seu partido político Então Eu acho Cada um Que votou Votou O que acontece? Vamos supor Eu vou dizer O Lula é ladrão O Lula é ladrão Vamos supor Eu não estou dizendo Que ele seja Um exemplo Se eu falar O Lula é ladrão Eu Talvez Tenha um direito De achar Que ele roubou Fez isso Agora eu não posso dizer Todo mundo Que votou no Lula É ladrão Todo mundo Eu não posso generalizar Igual o pessoal Está dizendo Ah, Bolsonaro é Sabe do que ele chama Até esquece o nome Do que ele chama Bolsonaro Eu não posso dizer Que todo mundo Que votou no Lula Então a gente não pode O povo está misturando É a mesma coisa Do Diógio O Diógio Infelizmente que eu falo Eu acredito Que ele se pegou Bem ali Na saída Da ditadura A gente foi Torturado Dentro da casa Do Estróis Ali tinha acabado A escolinha Da ditadura Então o que gerou? Gerou tudo aquilo Nós fomos vítimas De umas torturas Terríveis Talvez ele mesmo Nem saiba O que ele escandeou Aí a gente acredita Que o que Os políticos Eu não sei Você é minha nova Deve ter uns Trinta anos Quarenta e cinco Eu tenho Não sou tão nova Sério? Então Você naquela Tinha uns quinze anos Dezesseis Quatorze Noventa e dois É Mais ou menos Um É Então Mais ou menos Quase isso Estavam sumindo Muitas crianças Tinha que dar uma resposta Para o Estado Pegaram nós Para dar uma resposta Talvez eu nem o Jorge Não saiba o tamanho Do barulho Que foi dar Em cima disso tudo Então não adianta Agora não sei se você sabe Ou não O Jorge Dia vinte De Em três ou vinte e cinco De maio Do ano que vem Ele vai sentar No banco de réu Não sei se você sabe Disso ou não Ele tem Ele Nós entramos com ação Crime Calúnia de informação Ele vai ter que explicar Em juízo A juíza Aí de Guaratuba Aceitou Acatou Ele é réu agora O Jorge Quer dizer Nós que era réu Não somos mais Ele que é o réu Ele vai sentar na cadeira Para explicar Muitas coisas Também Aí o crime fala Você quer maldade Para ele Eu não quero maldade Eu quero que pareça a verdade Eu quero que surja Alguma luz Lá no fundo do túnel A gente tem esperança De muita coisa A gente não quer entrar Em detalhes Sobre o menino Que a gente acredita ainda Para não entrar nesse assunto Então tudo isso aí É o que você falou Então isso aí Que me interessou em saber Mas vamos voltar ao assunto O que A sua profissão Qual que é hoje Estou cortando Só um pouquinho Só um pouquinho Deixa eu dar um alô aqui É a Ju Está dizendo Opa Espera aí Oi professora Maria Guadalupe Está dizendo Maravilhosa Terapeuta Tem mais um novo Fala o nome de todo mundo Boa noite a todo mundo Senão vai ficar muito ali O Rogério disse Boa noite Os Aldo Muito bom O assunto Gostei Esse Rogério Ele foi preso Só porque ele tinha Uma empresa Onde o cara Comprou um carro E me vendeu o carro Levaram até o cara Ele ficou uns dias preso Não sei quanto tempo Ele ficou preso Mas que meses Preso ainda Vou fazer um dia Para conversar Quem mais falou Alguma coisa Espero não ser preso Fazendo essa live Com você Quem está lá É mas hoje Hoje o estado Todo aí Hoje sabe Eles perceberam Eles giram E a gente Deve muito Ao Ney Le Prevô Ao estado Hoje do Foraná Reconheceu A nossa Então Me diz uma coisa Menina É hoje Qual a sua profissão Para esse povo Então Atualmente Eu estou Trabalhando Eu trabalho como Terapeuta Em primeiro lugar Eu também Estou como Professora Do ensino médio E também Eu faço palestras Mas essa Essa constelação Familiar É o modo Científico Também Que ajuda Na parte De algum tipo De medicina Alternativa Tem alguma É uma terapia É uma terapia Uma forma De terapia Também Ela trabalha Questões Inconscientes Porque muitas Vezes A gente faz Movimentos Inconscientes Como Por exemplo Como que eu vou Levar uma vida Leve Feliz Se meus pais Tiveram muito Esforço Muita dificuldade Na vida Então A gente Acaba Se prendendo A bloqueios Inconscientes Então A constelação Ela nos Localiza No nosso Sistema Seja familiar De trabalho Ou o que for Para a gente Assumir O nosso lugar De vida Para que a vida Flua mais leve E no caso É muito complicado Resumir Assim Talvez Muitas pessoas Estão tomando Medicamento Lógico Eu não vou O pessoal Não estou dizendo Vou parar De tomar medicamento O Deus Aldo Falou parar Vou parar Talvez Muitos medicamentos Talvez Na sua terapia Ajudaria Aquele medicamento Aquela ansiedade Aquela angústia Aquele Tirar Aquela Talvez Você é tipo Como eu vou Explicar Eu estou Igual O que aconteceu comigo Quando surgiu A série Do caso Evandro Eu não quis Aparecer Não quis Não O Ivan Pedi desculpa Para ele Ele até fala Eu contratei bem Educado Mas não quis Aparecer Aí quando o meu filho Viu Falou que eu vi Aquilo Parece que Por mais que eu tinha O meu corpo Preso Minha consciência Era livre Mas aquele dia Parece que saiu Mil quilos De cima de mim Quando eu vi Aquela fita E o pessoal Dizendo Um monte Cada vez que eu Olhava a internet Antigamente Menina Puta O rapaz Falou ali Era bruxo Daqui Era isso Xingava a gente Xingava o pai Da gente Xingava até Meu tataravô O pessoal Cada coisa que xingava Falava Eu não tiro Assim sabe Eu não condeno As pessoas Tem muitas pessoas Hoje em dia Muitas pessoas Pedem Eu recebo O dia Cinquenta Talvez Sessenta Sessenta Pessoas Mandando Mensagem Vindo perdão Vindo desculpa A gente não Condena A gente não Culpa essas pessoas Que infelizmente O ser humano Tem uma coisa Talvez pode Talvez até na sua parte Você pode explicar melhor O ser humano Tem uma coisa Dentro dele Que parece Que tudo Que é uma coisa Que machuca Que traz Que parece Que o povo Acaba gostando Você acaba vendo Um acidente Ali não tem nada a ver Mas você quer parar Para ver o acidente Não conhece ninguém Mas quer saber Do acidente Então o ser humano Tem uma coisa Assim Principalmente Sobre parte Crimes bárbaras Essas coisas bravas Então E tem outra coisa Que eu quero até falar Aproveitar essa deixa Também E dizer para o pessoal Pessoal Não vai pela onda Do jornal Não acredite Em tudo que foi Não acredite Teve uma mulher Outra hora Nós podemos falar melhor Em Santos Em Guarujá Ela foi morta Por causa de mentiras Muitas pessoas Já morreram Muitos inocentes Por aí Eu conheci pessoas Inocentes No presídio Então não escute Quando alguém falar uma coisa Procure conhecer a história Procure ver a história O cara já pega a história E já joga Igual se as feito news Está acontecendo em politicagem Que para mim Eu vou dizer a verdade Se políticos fossem tão bons Não precisaria tanto políticos Tinha uns dois, três no Brasil Resolviam o assunto Eu não estou dizendo mal De politicagem Não estou falando mal De ninguém Aí o pessoal Acaba se matando Brigando por causa de político Não pessoal Não é assim Então não vão Pelo jornal Não criem Não vão A história Não acreditem Em tudo isso O que as pessoas falam Então esse negócio De De o disse Me diz Falar ao mesmo tempo É normal para você Você ver na sua profissão Tem uma coisa Que possa ajudar Ou não Tem pessoa Que vai ter aquela ansiedade Discutar uma coisa E sair falando É que o foco No negativo É próprio Do ser humano Por quê? Se a gente for pensar No nosso tempo Lá De quando Nossa configuração Cerebral Aqui, né O nosso software Errado Sei lá Foi instalado aqui Lá nos tempos primórdios Vamos dizer Que um homem Estivesse Indo Coletar Frutas Frescas No caminho Lá Das cavernas E ele Estava indo Naquele caminho E aí De repente Apareceu A unça Né Se ele Mantenha o foco Nas frutas Frescas Ele colocaria Em risco A vida dele Concorda? Então A partir desse dia É natural Que se ele For trilhar Esse caminho Ele sempre Tenha Um sanamento Né Pra quê? Pra se proteger E assim As pessoas Acabaram Criando Um alarme Sensível Né Para as questões Negativas Para as tragédias Por uma questão De defesa A diferença É que hoje Nós não estamos Mais vivendo Mas o nosso cérebro Ainda é muito Primitivo Olha Vou falar Para você Professora Eu estou Estou vendo Muita pessoa Parece que Está mais Primitivo Do que Muita coisa A gente está Vendo A gente Não está Sabe Eu tive Pessoas Eu perdi Muitos seguidores Na minha página Pelo motivo De eu tomar Uma decisão Eu não queria Tomar Eu não queria Me envolver Eu não queria Me envolver Com a política Mas chegou Uma hora Que foi obrigado Me envolver Começaram Muitas perguntas A gente tem Um grupo Ali Tem muitas Pessoas Mais de mil Pessoas Lá no grupo E conversam O pessoal Então a gente Acabou Tomando Decisão Eu expliquei Até pro pessoal Eu sempre Nunca fui PT Nunca fui Bolsonarista Eu sempre gostei Do Ciro Por mais que eu Tenha os defeitos Dele Mas Foi um político Que eu conhecia Há muito tempo Lá atrás Na época Eu fiquei 30 anos Meio ser preso 30 anos atrás Eu não conhecia Muito sobre Bolsonaro Nem sobre Lula Nem nada Mas conhecia sobre Ciro E Ciro Saiu fora Eu tinha que escolher Ou Bolsonaro Ou Lula Então eu não fui Pela parte política Eu fui pela parte Que eu comecei a analisar E ver Aí infelizmente Num desse candidato Eu não vou citar Nome de candidato Pra não dizer Pra não jogar O pessoal Que pra mim Não importa Num desse candidato Eu vi Ele falando Pela boca dele Não foi ninguém Que me falou Não foi fake news Um vídeo Onde ele fala Que é a favor Da tortura Onde ele disse Tem que torturar mesmo Tem que pegar e torturar Tem que ser torturado Aquilo que falou Aquilo Sabe o que Você passou pela tortura É pegar uma mulher Que foi estrupada E ver um cara Falar Não Tem que estrupar mesmo Putz A mulher vai ficar Favorada Daquela pessoa Vai sair correndo Então Aí eu vi Aí eu vi um outro Vídeo Dessa mesma pessoa Elogiando O Estróis Ele num vídeo Falando bem Do Estróis Falando Maravilha Do Estróis Batendo palma Pro Estróis O Que ele Outro Torturador Lá Então tudo aquilo Ele fez assim Opa Eu não posso Eu não posso Diria que eu quero Que me representa Uma pessoa Que é a favor Da tortura Isso é eu Oswaldo Marcineiro Que passou por tortura Eu não posso dizer Pra minha esposa Após o outro Não Então eu tomei Essa decisão E acabei falando Não pessoal Eu estou assim Mas eu não posso Você acredita Que eu tive um monte De pessoas Que veio Falar Não Eu também sou contra Tortura Mas estou a favor Espera aí Eu não posso dizer Que eu Ah mas foi sem querer O cara não falou por mal Mas Você passou por aquilo Aquele medo Está em você ainda Alguém fala Tortura Prónde de mim Nossa Sabe Eu fico Esse dia meu filho Ganhou um jogo Do amigo dele É um jogo Medieval E tinha umas partes Que o cara Era torturado Eu falei Joga fora Esse jogo Eu não quero saber De tortura Então isso aí Fez eu tomar Uma decisão E você acredita Tem várias pessoas Que me criticou Por eu ter tomado Essa decisão Que eu estava errado Mas que Está apoiando um lado Da apoiando o outro Eu não estou apoiando ninguém Eu estou fugindo De alguém Que falou Porque é a favor Da tortura Então é um direito meu Tipo Você falou Uma defesa Que veio de tempo E teve pessoas Lá Então Eu gostava de vocês Perdeu o respeito Por mim Acabou perdendo Bastante pessoas Seguidores Mas Só para você entender O que eu falava Para as pessoas Não entendem Eles não querem entender você Eles querem entender O que eles querem de você Aquela pergunta Que eu vou falar Tem muitas pessoas Talvez vão consultar com você Vão falar com você Muitas talvez Não querem nem Ouvir o que você Tem para dizer Eles querem ouvir O que eles querem Que você diz Para eles Não sei se aconteceu Se você entendeu O que eu quero falar Muitas vezes Eles não querem ouvir O que você quer ouvir É a idade da terapia A gente tem que saber Como falar Então eles querem Eles querem Que você fale O que eles querem ouvir Então eu aprendi Muito do lado espiritual Com os orixás Que não adianta Eu te dizer O que você quer ouvir Eu preciso Te dizer O que você Tem para ouvir Eu tenho assim Eu acho que é muito É muito A pessoa que tem O dom da comunicação De falar Eu acho muito nobre Mas eu acho Mais guerreiro ainda Aquele que tem o dom De curtar O que o outro Está falando É um dom Que a gente gosta Chega até a arrepiar Eu acho que é um dom Mais nobre Vocês estão de parabéns Assim mesmo Uma coisa que a gente Sabe e sente assim E me diz uma coisa Essa hipnose Até que ponto Ela chega a hipnotizar Mesmo Levar a pessoa Sem hipnotizar Eu chegaria Até que ponto Olha Na verdade Hoje em dia Eu já nem utilizo Mais a indução De trans E a hipnose em si Porque como eu trabalho Com outras ferramentas De trabalho Eu uso mais Conversas hipnóticas Né Para que a pessoa Acesse o que ela Tem que acessar Dentro das necessidades Dela Né Porque também Tem muito Dessa questão Da hipnose Ser vista Como poder E eu não acho Isso legal Particularmente Como terapeuta Eu vejo que Muitos terapeutas Associam a hipnose Terapêutica A hipnose de show A hipnose de show De entretenimento Eu uso a hipnose Como uma ferramenta Para obter resultados Mais rápidos Por exemplo Vamos dizer que você Tenha medo de cachorro Mas você não quer Ter medo de cachorro Não adianta Se falar Que você Para você não ter medo De cachorro Vai adiantar? Não vai Porque tem uma chavinha Lá dentro Que precisa ser virada E a hipnose Ela é uma ferramenta É uma técnica De trabalho Assim como é A constelação familiar Por exemplo É uma ferramenta Que a gente usa Para mudar Essa chavinha Mas é só Uma ferramenta Assim como o bisturi É só Um instrumento Cirúrgico Mas quem é Que faz o uso Do instrumento É o cirurgião Então não é Questão da hipnose É mais de quem usa E como usa Essa ferramenta E qual De 1 a 10 Qual o Grau Tem de hipnose Qual o efeito Tem assim Por exemplo Uma coisa assim Certeira De 1 a 10 A hipnose Olha Eu tenho Resultado Nas minhas consultas Assim Normalmente Se tratam De sessões únicas Para você ter Uma ideia Entende A gente Normalmente A gente alcança O resultado Que a pessoa Busca Em uma Consulta Então por aí Você pode Ter noção Lógico Que existem casos Mais graves Ou mais Leves Mas normalmente Em média É isso Então é Uma ferramenta Que é associada A análise Corporal E a constelação Familiar Traz o resultado Que a pessoa Precisa Em uma sessão E judicialmente Tem algum valor A hipnose Valor? Judicialmente O valor É da Minha sessão Não Eu digo Judicialmente Juridicamente Por exemplo Ah sim Inclusive É usado Até se você Lá na série Do caso Evandro mesmo Nas últimos Séries Lá quando Ele vai Falar Do Do serial Ele fala Que uma Criança Que foi Que o grupo Tigre Pegou uma Criança Que esteve Em cativeiro Junto com Leandro E com Evandro Essa criança Foi colocada Em hipnose Né E em hipnose Ela fez um retrato Falado lá De um dos meninos Sim Mas é Mas é Ela é usada Sim Mas não é aceita Totalmente Para um júri Para um julgamento Uma coisa assim Ou seria também Sim Eu acredito Que sim Por que então O estado Não pega Não pega nós Os sete lá E pega o de hoje E pega o pessoal Que faz Essa hipnose E vê As verdades Onde está Por que não usam Isso Já que Somente Poderia ser feito Bom Porque você Melhor do que Ninguém Sabe Como é que Funciona A justiça Eles poderiam Como nós Estamos longe De um mundo Evoluído A chegar Num ponto desse Eu acredito Que deviam Pegar a gente Pegar o de hoje Pegar o requião Pegar esse pessoal Todo ali A própria família Do Não quer entrar em detalhes E fazer hipnose Em todos Para chegar lá Naquela data E ver Eu achei uma coisa Até interessante Sabe Que deveriam Não sei Mas ainda Se você for ver Em várias séries americanas Eles usam hipnólogos Para isso Para fazer regressão De voltar ao local E descobrir E descobrir Dados do crime Coisa e tal Mas ainda O mundo Precisa caminhar Muito Para a gente Em série americana Você vê Negócio Daquele Teste da mentira Da verdade Você vê Negócio digital O nosso O nosso Nunca teve Um teste Nunca teve Uma digital Nossa Não teve Nada Foi uma coisa Assim Que Também não vão Entrar em direto Me diga uma coisa Quem Se você não fosse A Lu Falar em Lu Tem um menino Dizendo ali Mari Marilza Oi Lu Que saudades De você Saudades Oi Marilza Abraço Marilza Se você não fosse A Lu A Luciane Não fosse você Mas você fosse Alguém mexendo Com a máquina dela Fazendo uma propaganda Sobre ela Quem você Indicaria Pra quem Seria bom Procurar A Luciana Qual seria As pessoas Seriam indicadas Pra procurar A Luciana Pra todo mundo Que quer mudar Ou melhorar Sua vida Em qualquer aspecto Que seja Oi pessoal Quem tiver ouvindo A live vai ficar aí Já sabe Quem quiser melhorar Tiver um pensamento Tiver dúvida E Até pra bater um papo Talvez pra ter uma dúvida Alguma coisa Pode procurar também Com certeza E é onde o pessoal Pode te encontrar Direito se quiser No seu Seu Instagram Seu Facebook Tem Tem o Instagram Tem o Facebook Eu vi um canal também Eu vi um canal Com vídeos super bacana Uma historinha bacana O que que é esse canal Quem que é Me fala um pouco Esse canal Então Esse canal do YouTube Aí Luciana Maria Foi Me passado Como tarefa Tá Pra Quando eu tava Fazendo a minha formação De hipnose Uma das formações Que eu fiz A minha professora Ela falou Lu Você já nasceu pronta Né Você precisa ajudar As pessoas Então ela pediu Pra que eu gravasse Os vídeos Né Porque assim Enquanto eu tô em casa Dormindo Ou fazendo outra coisa A pessoa pode acessar Esse recurso E ela Numa crise de ansiedade Ou seja lá Pro que ela busca Ela Ela vai ter essa ajuda Ali De forma geral Claro Não é nada personalizado Não é uma Não é igual Uma sessão terapêutica Mas ela vai ter Essa ajuda por ali E Brincando Brincando Né Sabe como é que é Acho que já tem Sei lá 35 mil visualizações Acho que tem Quase uns 600 inscritos Né Algo que eu nem Parou no tempo Que eu deixei lá E nem cuidei mais E nem cultivei Porque Acabei Cuidando e tratando De outros assuntos Teve um rapaz ali Que perguntou Sobre Parar de fumar E sim Eu trabalho com isso Sim Né Não daquela forma Da hipnose Que as pessoas Vêm na TV Né Por quê? Porque às vezes Você ressignifica Uma coisa aqui E acaba prejudicando Outra Por exemplo Tem alguns Hipnólogos Que dizem Sugestionam Né Porque a hipnose É uma sugestão Que quando você Colocar o cigarro Na boca Você vai sentir Gosto de fezes Por exemplo A pessoa vai fumar Não vai Porque ela vai sentir Aquele gosto Só que pode ser Que ela comece A usar drogas Ou a beber Então na verdade O que eu faço Não é de forma De entretenimento De show Mas eu vou Na causa Que faz Com que essa pessoa Fuma fuma O pessoal fala Que eu não posso Falar Mas eu acabo Falando Existe muitos Marloteiros Do lado espiritual E eu conhecia Muito tempo Atrás O senhor Ele fazia As pessoas Pararem de fumar Então você tinha Que levar Por um pacote De cigarro Pacote de cigarro Ele usava Abençoava Aquele pacote De cigarro Para você Aí ele tirava Ele punha lá Abria uma carteira E as outras Ele guardava lá Que ele fumava Depois Que ele fumava Mas ele fumava Aí naquele meio Lá ele tirava Um cigarro Aí você tinha Que fumar Que aquele cigarro Estourava na sua boca E o cigarro Estourava Para você parar De fumar As entidades Não quer que você fuma Vai estourar A sua boca Vai ter estudo Quer dizer Ele preparava Com os negocinhos De pó Como os coisiam Lá no cigarro E dizia Que era o espírito Que fez estourar O cigarro Então lembra Você falou Vai sentir Aquele gosto Aí eu falo O pessoal não gosta Chegou uma menina Ali A Márcia A Márcia São Pedro Julião Na verdade Ele criava Um ritual E dava Sugestão Exatamente É, mas só que ele falava Que eram os espíritos No beijinho Que falava Real Não podia Enfrentar Que eram os espíritos Enfrentar tantas coisas Bom, não vamos entrar Nessa parte de religião A Márcia Falava em religião A Márcia São Pedro Julião É uma menina Muito cristã Sempre está orando Para a gente Rezando Abraço aí Márcia Uma pessoa muito bacana Para você conhecer também Luciana Está sempre junto Eu mandei aqui em cima Dá uma olhadinha Se está certo Márcia Eu mandei ali Esse canal do Youtube Se é esse mesmo O link do seu canal Olha pessoal O canal do Youtube Da Luciana Da Luciana Vamos seguir lá Vamos seguir lá pessoal Tem umas coisas bacanas Mas se é um canal Vamos seguir Compartilhar com o pessoal Com os amigos Eu vi lá também Tem um negócio de meditação Para o casamento É bom É bom essa meditação O que faz essa meditação Então essa meditação Faz a gente parar Refletir sobre A relação Que estamos tendo Ou sobre A relação Que queremos buscar Assim como tem Para emagrecimento Para insônia Para ansiedade Até para parar de fumar Lá tem Fibromialgia Então Você disse Você disse Se disse Se tiver alguém na live Que estiver assim Meio Tenso no casamento Ou está quase separando Ou está atrapalhando Ou sabe se fica Se casa Se não casa Ela poderia procurar Você também Você teria talvez Algumas sugestões Algumas ajudas Que ajudaria Até o casamento Com certeza Para qualquer questão Que a pessoa Queira mudar Ou melhorar Na vida dela Eu trabalho Com a mente Então Para a mente Não existe limites A gente pode Trabalhar Tudo Aí Davi O Davi O Davi do Santos Soares É outro que sofreu com a gente Outro Um dos sete Inocentes Aí Davi Uma boa dica para você Procure aí A menina Conversa com ela Sobre o casamento O Davi Sabe o Davi É meio do João Ele quer ter aqueles Montes de amores Na vida dele Davi procura ela E conversa aí Marciano Porque será que ele tem Esse monte de amores Então a gente precisa Atuar lá na causa Para melhorar a vida Das pessoas Verdade Então eu estava vendo Essa parte que eu vi ali Vi também Umas partes Que eu vi Meditação Pelo medo de dirigir Isso é importante também Muitas pessoas Têm medo de dirigir A minha esposa mesmo Agora Ela tinha para dirigir Ela quis fazer Depois voltou Voltou Ela foi fazer uma aulinha Não sei como chama Aquelas aulinhas Que você faz Para voltar novamente Então acho que é interessante Então olha pessoal Procura aí Olha o canal dela Muito bacana Dei uma olhada lá Vai ter uma musiquinha lá Muito bacana também Que eu achei Dez a musiquinha Para ter atenção Pessoa que dão meios A tenda Isso aí ajudaria Até no meu caso Te perguntar Eu sou uma pessoa Que tem hora Eu não consigo Muito O planejamento Eu não sei se é Porque eu talvez Eu tinha um planejamento Desentrar antes Eu conseguia Hoje eu não sei Se talvez eu esteja muito Porque de manhã Eu estou lutando aí Com a Uma cozinha industrial Acabei fechando Um restaurante Hoje a gente vem De almoço Com a minha janta Passando um movimento Complicado Muito difícil Aí depois do almoço Eu falava Vou fazer isso 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 Aí tem que mexer No meu canal Tem que mexer Nos meus vídeos Agora consegui Monitorizar o canal Sem conseguir Mil pessoas Não é difícil Mas tem que conseguir Quatro mil horas De visualizações E um monte de coisas E eu bem-vindo Eu sou sozinho E os equipamentos Não ajudam Então eu falo Vou fazer isso 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 Para que o governo Não fiz nada disso Disso E fiz isso E isso E aquilo Ajudaria também Nisso Se você conseguisse Sim A gente tem que ver Por que que você Está procrastinando Por que que você Está colocando O teu foco Onde Por que que isso Está acontecendo Por que que você Está priorizando Determinadas coisas Sendo que você Queria priorizar Outras Ou por que que você Não está conseguindo Essa organização Porque na verdade Você é uma pessoa Que é para ser Aí pelo que eu Estou vendo O formato do teu corpo Uma pessoa Que gosta de processos Que gosta de rotina Que precisa muito Se sentir seguro Né Então Você é uma pessoa Que sim Tem dificuldade Com o improviso Né Então O que que está Acontecendo com você Né Normalmente A gente vê Questões de Pessoas Lugares Situações É Que A gente acesse Os nossos recursos Então a gente Fica trabalhando Nesse modo Mais Dificultoso Como Eu acredito Um pouco Eu acredito Um pouco A minha dificuldade Hoje É o que Eu criei Eu estava falando Com uma pessoa Que só deu risada De mim Aí eu não comento Muito Eu criei Uma parede De tijolo Como eu criei De tijolo Eu comecei Eu Pegando um cimento Preparando um cimento De água E fazendo aquela Parede de tijolo E eu senti Me defendido Atrás daquela Parede de Tijolo Então Tudo que me atacava Aquele comentário Os caras Vinha Xingava O Brux O Filho Disso O Filho Macadote Eu falei Palavrão Filho Então Aquela Palavra Batia Naquela Parede E voltava No momento Engia Faz a parede Eu não escutava Então Eu acho Que essa Parede Eu criei Muito Forte Eu pus Muito Concreto Nela Tem hora Que eu não consigo Tirar Essa parede Da frente Sabe Então A gente Eu não sei Se é uma Autodefesa Automática Não sei A gente Eu não Falar De criar Uma parede De Concreto De tijolo Na sua Frente Se existe Mesmo Se é da Minha Mente Que criou Essa parede Então A gente Acha Que talvez Eu usei Muito Concreto Nisso Como que é Aisla Fantin Ele está Dizendo Preciso De ajuda Não consigo De forma Nenhuma Eu vou Procurar Sua ajuda Procura sim É uma pessoa Maravilhosa Uma pessoa Que a gente Conhecia Pouco tempo Mas a gente Sente uma Energia Muito Boa Muito Forte E tenho Certeza Que vai Não só Com outras Pessoas Precisar Aí Pessoal Vai ficar live Aí Depois eu vou Lançar Também No meu Youtube Procure sim Conversa Bate um papo Quem sabe Tem muitas Outras coisas Também Que pode trazer Atrair Seu desejo O que é Isso Atrair Desejos Também Tem isso Também Sim Para se Criar Uma Aquela História Se você Para quem Não sabe O que é Da vida Qualquer Caminho Serve Né Então A gente Precisa Saber Exatamente O que A gente Quer Pra A gente Né Então Se eu Quero Ir Pra Lá Se eu Estiver Indo Pra Cá Eu Sei Que Eu Estou Indo Pro Caminho Errado E Se eu Não Sei Se eu Quero Ir Pra Lá Eu Posso Ficar Perdida Então Pra quem Não sabe O que É A vida Dá O que Ela Traz E O que Você Falou Da tua parede De tijolo E De Concreto Naquele Momento Era O que você Dava Conta De Fazer Só Tem Que Tomar Cuidado Pra Não Ficar Preso Lá Naquele Passado Né Porque O passado Já foi É que nem Pesadelo Eu digo Né No Pesadelo Você Sente Cheira Toca Mas Quando Acorda Nada Daquilo Existe E O passado É Uma Realidade Que Você Não Pode Mudar Mais Mas O que Você Tem Hoje É O Aqui Agora E No Aqui Agora Não Tem Como Existe Sofrimento Porque No Aqui Agora A gente Luta Foge Ou Se Finge De Morto Mas A gente Não Sofre Com Aquilo A gente Só Sofre Nos Nossos Pensamentos Né Pensamentos Ou Coragem Força Para Me Lutar Para Que Não Aconteça Com Outro Então Essas cicatrizes Que Eu Tenho Até Hoje Eu Tenho Cicatrizes Pelo Corpo Inteiro Até No Meu Pênis Eu Tenho Marcas De Choques Do Que Eu Sofre Então Essas cicatrizes Que Eu Tenho Principalmente Dentro Na Minha Alba Do Meu coração São Coisas Que Me Dão Força Então Por Mais Que a gente Entender Não Quis Entender O Por Que Eu Não Estou Disculando Para Minha Pessoa Como é Você Pegar Uma mulher Que Foi Estrupar E Dizer Para Ela Não Você Entendeu Uma Coisa Ele É A Favor Do Estrupo Mas Não Tem Nada a ver O O O O Que Aconteceu Faz Parte De Quem Você É E Se Você Pegasse A Tua Cicatriz E Olhar Para Essas cicatrizes Onde elas Se formam Normalmente Elas vêm Num tecido Mais duro Mais grosso Mais forte Então Essas cicatrizes Com certeza Fazem parte Da pessoa Mais forte Que você é Hoje Mas as cicatrizes Que eu rego No coração E na alma Eu não sei Se o tecido É forte Tem hora Que bate Uma saudade Principalmente Da minha mãe Do meu pai Bate Uma tristeza Tão forte Eu sei Uma coisa Normal Mas a forma Essa dor Essa dor Te faz Conectar Aos outros Né A dor Ela tem Várias funções Na vida Da gente Nos tornar Mais sábios Nos impulsionar Para frente E também Nos conectar Aos outros Né Quanto mais Sofrida A vida De uma pessoa Tanto melhor Ela vai conseguir Entender O sofrimento Dos outros Eu vou te falar Uma coisa Para você Eu carreguei Muito tempo Muito tempo Mesmo Uma coisa Que pesou Muito Mas pesou Muito Mesmo Em mim E depois Quem tirou Esse peso Esse fardo Foi o Ivan Com aquela cita Da tortura Porque A história Contou o que Oswaldo e Davi Foram presos Aí Acusou As outras pessoas Agotou os outros Foi todo mundo preso Essa é a história Que se tinha A gente tinha falado O nome de um Falar o nome de outro Falar o nome de outro E na cita da tortura Mostra que não foi nada disso Que várias vezes A gente deve ter escutado a cita Quem não escutou a cita Viu a parte da cita Onde várias vezes Eu falo Fui eu Fui eu Nunca envolvi ninguém Eles que iam falando o nome Ah foi a Beatriz Abacho Foi Celina Quer dizer Eles foram induzindo o nome Então quer dizer Por mais que eu sabia que não Mas sempre que as pessoas Que jogavam A gente percebia E achando Se olhar e ver Nenhum momento Eu falo o nome de Bardelli Nenhum momento Eu falo o nome de Sérgio Não falo o nome Eles vão induzindo E falando Então isso aí Foi um peso Que a gente ajudou A livrar muito Vai ter muita coisa Dentro da gente Deixa eu fazer uma pergunta Para você Em nome do Rogério Aqui O Rogério 731966 Deve ser o número dele Do Estagno Ele está perguntando Eu não vou ler a palavra Que senhora É uma palavra meio Sabe Eu adoro que me chamem de senhora Eu acho que eu mereço isso Aos 45 anos Pode me chamar Que eu Amo isso Você tem um local De atendimento Em Guaratuba, doutora? Sim Eu tenho O meu consultório Aqui Que Fica Onde eu moro Não é É separadinho Mas fica onde eu moro Que esse era um conforto Que eu queria ter Poder atender Perto da minha casa Não precisar de trânsito Não precisar alugar E E por fim Eu atendo aqui Eu tenho um consultório sim Ô Rogério Aproveitando O que você está falando Ela Alguém está dizendo ali Elaine Está travando bastante Para mim aqui Não está travando Está travando para você? Para mim também Está travando O pessoal da live Está travando Mas alguém pode dizer Que está travando Se é o meu Se é da Luciana Qual estão travando? Para mim não Ô Rogério Estou vendo aquele assunto Que nós estávamos conversando hoje Aquela amiga sua Lá de Portugal Aquele problema dela Eu acho que talvez Conversando com a Luciana Ajudaria bastante também ela Dá uma pensadinha nisso Fala aquela amiga sua E tem uma amiga em Portugal Que passou Umas coisas para mim A gente Acaba É Eu não vou dizer bem atendente Mas quando é amigo Que pede Ou alguém que pede Problema espiritual A gente acaba vendo Umas coisas e outras Mas eu acredito Se eu senti Talvez conversar Com a pessoa Eu expliquei para ele Que o caso dela Não é tão Aqui está travando também Ô Marcia Está travando O meu Ou da Luciana Ou está travando os dois Então eu senti Essa amiga dele Eu senti Eu acredito Que não seja Diretamente Problema Porque tudo é espiritual A gente fala Tudo é uma parte Quando eu falo espiritual Está na mente Tudo é tudo Mas não a parte De religião Mas uma parte Também de boa Boa conversa Uma boa Tirar essas coisas dela E Cadê o Ele falou alguma coisa Aqui mais Rogério Bom Ele vai entrar Em contato seu No caso Eles podem Acionar você Pelo Instagram É isso? Sim A Marcia A Marcia Se off É isso? Ela falou Que está travando ambos Boa noite Para ela Pois é Mas tem bastante gente Falando que não está Travando De repente Elas precisam Dar uma olhadinha Lá na internet Delas Porque tem bastante Gente comentando Ali também Que está tudo bem Então você vê A gente está Com uma conversa boa Um papo bacana Tinha umas coisas A gente perguntar Já passando quase Uma hora e pouquinho De live aí Você sabia que parece Que está gostoso Conversar contigo Eu acho até interessante Você topar A gente fazer Outras vibes Sobre esses assuntos Você vê ali Tem umas duas Três pessoas Tem umas duas Normal Os dois sem travar Tem pessoas ali Que vão te procurar Vão conversar Eu acho interessante Sabe Se você quiser Nós podemos marcar Talvez Uns dias Para fazer uma simples Tipo assim Você não vai atender O pessoal Pela live Mas alguém quiser Fazer uma caixa De perguntas Você vem e faz A resposta Da sua pergunta Para as pessoas Claro Muito prazer Eu agradeço A oportunidade E de coração É um prazer Para mim Estar aqui E conversar Interessante E me diz uma coisa Você Mapa astral Tem alguma coisa A ver com você Ou não? Não Mapa astral Tem Quem faz São os astrólogos Não tem nada A ver Você seria Para fazer Um mapa corporal? Isso Eu faço Uma análise Corporal Se você fosse Se você fosse Fazer uma minha Assim rápida O que você faria Para o pessoal Ver? O que você diria? Então É que é assim Todos nós Temos cinco Traços de caráter Né? Esses traços De caráter Eles são como Mecanismos De É difícil Falar rápido Sobre você Porque é muita Coisa Que a gente tem Para falar Sabe? Mas Vamos dizer Assim Você tem Dois traços De caráter Principal Tá? Um traço Ele se forma É Como que se formam Esses traços De caráter? Através do processo De milinização Do sistema nervoso Né? Que é Complicadinho Falar isso Mas é Vamos dizer Os nossos neurônios Eles nascem Cruz E aí Com o tempo Eles vão recebendo Uma capinha De gordura Em torno Deles Que traz Para eles Controle E sensibilidade Tá? Esse processo Se dá Do topo Da cabeça Até o finalzinho Da coluna E Se dá Também Da gestação Até em torno Dos cinco anos Tá? Então Eu vejo Que Você tem Muito marcante O quarto traço Que se dá Quando essa Milinização Está acontecendo Mais ou menos Na região Lombar Que é aquele Período Da criança Do desfraude Né? Então Você já Fala Você já Anda Você sabe Onde que é O banheiro E aí Todo mundo Espera Que você Avise A hora Do xixi Ou do cocô E aí O que que Acontece Para uma criança Ter esse controle De esfíncters Às vezes Ela 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 precisa Conseguir subir Uma escada Sem ajuda Das mãos Então Às vezes Você já Falava Caminhava Tudo Mas não Tinha ainda Esse controle E acontecia De escapar Como acontece Com todas As crianças Então Nunca é Sobre O fato O fato Em si Mas sobre A interpretação Que se dá Do fato E aí De repente Papai Ou mamãe Ou professora Ou coleguinha Alguém Fala Ó Fulano Fez xixi Fez cocô Aqui Isso Traz Na criança Uma dor Muito profunda Que é a dor Da humilhação Né Então Imagine Uma pessoa Que está Para ter Uma diarreia Vamos dizer O que Que ela vai Fazer Ela vai Se trancar Toda E vai Bem devagarinho Até o banheiro Né Literalmente Para não Fazer merda Então Pessoas Que tem Esse traço Muito forte Inconscientemente Tem O que eu penso Pode ser Merda O que eu falo Então Eu vou me Trancar Né Então Você Tranca Seu corpo Né E E Isso faz Com que você Seja uma pessoa Extremamente leal Fiel Aos outros Né E aí Esse corpo Trancado Ele vai Precisar Se tornar Forte Mesmo Aguentar A pressão Então Você tem Uma tendência Você se conecta Muito fácil Aos outros Você tem Uma Essa parte Emocional É muito maior Em você Do que o racional O que faz Com que você Tenha uma ambição Bem baixa E tenha Uma tendência A desenvolver Uma dependência Emocional Alta Ou seja Como você se Conecta Muito fácil E você É muito forte Para carregar Pesos Você acaba Podendo Se tornar Uma lixeira Uma privada Emocional Dos outros E em vez De usar Essa força Toda Que você Tem Que é Essa busca Da segurança De cuidado De detalhes De executar Muito bem As coisas Em vez De você Usar Isso A teu Favor Você acaba Carregando Pesos Alheios Também Tem A questão Da comunicação Que daí Já é De um segundo Traço Traço Que você Tem Que entra Em conflito Com esse Porque esse Traço Que eu Acabei De falar Ele gosta Muito De caverna Por isso Que você Conseguiu Ficar Escondido Tanto Tempo Mas esse Segundo Traço Não Ele já É muito Comunicativo Ele é Sensorial Ele gosta De uma roupa Confortável Ele é Muito intenso Quando você Tá feliz Você é mais Feliz Que todo Mundo Quando Tá triste Você é mais Triste Que todo Mundo E Essas Coisas Sensoriais De cheiro De comida É muito Importante Para você A emoção O choro Às vezes Se você Se permite Chorar Você Resolve Um problema Porque aquela Energia passa E a solução Vem Mas assim Eu teria O dia inteiro Para falar De coisas Aqui E Que pode Fazer sentido Ou Não E daí a gente Precisava fazer Essa troca E também Eu só tô vendo Aí teu rosto Praticamente Mas É por aí A gente Olhando o formato Corporal Da pessoa A gente Sabe Aqueles Talentos Que ela tem E as dores Vejo que Você carrega Dor Da humilhação Não vai Muito bem Com crítica Também não vai Muito bem De ficar sozinho A dor da solidão Para você Pega bem Mas você tem Muito recurso Que é principalmente De se comunicar Ter empatia De se Conectar As pessoas Isso você É Muito Muito bom E é muito Leal Realmente Eu me fechei Muito Sabe Me tranquei Muito Me fechei Muito Foi muito Sofrido Foi muito Sofrido Então a gente Não tava Assim Tentei Tentei Montei uma Autoelétrica Tive esse programa Todo que mostra Na série Montei tudo De repente Falei não Chega Não quero Me fechei do mundo E pra me tirar Tem até uma parte Que eu conto Não sei se parece na série Se não parece na série Tem o Do meu canal Pessoal Do Youtube Tem um Podcast Foi o Mais premiado Do ano Pelo Sport5 De 2021 Onde o Ivan Mizanzuki O Ali Muritiba Faz Da série O caso Evandro Completa Esse podcast Tá lá no meu Canal do Youtube E ali falo Onde o meu filho Meu filho Descobriu As séries Descobriu as coisas Estavam falando bem Da gente Eu não Não quero Não quero Foi difícil Até pro Ali Me conseguir O Ivan Pra mim fazer A parte da série Foi complicado A gente não queria Realmente Eu chego Até hoje Tem dia que Um amigo Chega pra ir Numa festa Pra sair Sabe aquela vontade De não estar No meio de todo mundo Aquela vontade De Não que eu seja Uma pessoa Antissocial Não Aquela vontade Eu tenho convite Pra ir Várias pessoas Tenho amigos Que vêm visitar Tenho pessoas De Curitiba Que já veio Tenho pessoas De São Paulo Que vêm me conhecer Conheceu pelo caso Então Então realmente É bem o que você falou mesmo Eu tenho a gente Se fecha Usa uma coraça Pra trancar ali Talvez uma autodefesa Mesmo Sabe Mas talvez Você sempre é seguro Tem um doutor Que vai conhecer Um amigo da gente De nossa luta Ele é um advogado Que faz parte De nossa luta Doutor Nos gustava O advogado de Bermuda Ele falou uma coisa A gente falou Quantos ao cê Me surpreendeu Você fez uma live A primeira Fez a segunda A terceira Não era você mais Na primeira Você foi meio Fechado Na segunda Na terceira Você tomou conta Você tomou conta Você sabe levar Você sabe fazer Você deixa a pessoa Do outro lado bem Você Tipo Você está Comodando uma live Mas deixa a pessoa Tranquila do outro lado Então ele falou Você tem uma coisa Muito forte É aquilo que você falou Realmente O lado comunicativo Mas só que É aquela briga Aquela história Que eu acredito Até hoje Um dia eu trago Essa história Pra todo mundo Que quiser conhecer A história Dos dois lobos O neto perguntou Pra um velho índio Tiroqui A história Dois lobos Ele falou A história do lobo Sim Nós temos dois lobos Dentro de nós Um lobo é bom Um lobo é mal Então nós temos O lobo bom E o lobo mal Dentro da gente Aí o neto perguntou Mas vô Mas qual é aquele Mais forte Qual o sobe sai mais Aí o bobo respondeu Aquele que você alimentar É o sobe sai mais Então Se eu me alimentar Esse lado meu De falar Eu vou conseguir Se eu me fechar Também eu me fecho De uma forma Que é complicada Você pode encontrar O equilíbrio Que é o melhor Você pode se proporcionar Esses momentos De caverna Que te fazem bem Né E você também pode Ter os teus momentos Aquilo de comunicação Né Não precisa ser Ou 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 é uma coisa A gente tem que pensar No erro Você pode ter A caverna E A socialização O Rogério está dizendo ali Estou aqui Estou aqui Oswaldo concordo com você Sobre a amiga dele Que eu falei Fala com ela Pede para ela Entrar em contato Com o senhor Eu tenho certeza Que vai ajudar muito Esse assunto dela Meio complicado Um assunto bem complicado Rogério falou Tem que ter mais live Com ela sim E corrigindo Uma jovem senhora Doutora Corrigiu Tem que ter mais live Tem que ter mais live sim Eu agradeço Obrigada Rogério Elaine Está dizendo Uma das melhores Profissionais da área Se não A melhor do Brasil Olha aí Então é isso aí Eu não sei se você quer Passar mais alguma coisa Só agradecimento Eu quero agradecer De coração A oportunidade Agradecer a todo mundo Que nos acompanhou Que ficou ouvindo E Que todos tenham Uma boa noite Um bom descanso Eu estou à disposição E agradecer principalmente A você Pela confiança Por acreditar em mim Por me colocar aqui E por esse nosso vínculo E amizade Que estamos formando agora Eu até acho interessante Fazer que o Rogério falou É que eu te falo isso aí Eu vou te falar porque Eu tenho muitas pessoas Que me procuram E os assuntos A gente vê que não é diretamente Tão espiritual Talvez até Mais emocional Das pessoas Mais emocional Então a gente podia sim Marcar uma hora Uma live Sabe assim Tipo Talvez até fazer Não sei se Topar Talvez na hora ali Sortear uma pessoa Que esteja na live Se ela quiser entrar ali Na hora E falar E você falar um pouco dela Fazer tipo Lógico Não vai poder fazer Um análise completo Mas falar algumas coisas dela Igual se falou pra mim Passar Tem pessoas Lógicas Tem um que tem vergonha Tem outros que não vão querer Tem outros que não Pô Quando descobrir meus segredos Aí né Então Se o Davi mesmo Vai entrar Ele vai descobrir Os segredos do Davi Imagina Que ele vai ficar Nem pode Eu brinco com o Davi Mas é um cara maravilhoso Pessoal O Davi do Santos Soares Turismo e Youtube Segue lá o Davi Pessoal Ele entrou Sempre analfabeto No presídio Hoje ele é quase doutor Tá se formando Em advogacia Um cara maravilhoso Que eu estimo muito Esse menino também Aí o Rogério Sofreu Eu vou te contar a história Depois Foi preso Por causa do Desse 71 Nós fomos absolvidos Ele foi embora E ele conta Que o próprio policial Falou pra ele Não tem nada contra vocês Mas a gente queria pegar O pessoal Acabou envolvendo Sofreu Então Eu acho assim Podia combinar A gente podia ver Eu não sei como funciona Talvez se alguém estiver na live Aí puder me ajudar Eu não sei como funciona As caixinhas de perguntas A gente deixaria uma caixinha de perguntas Perguntas aí A doutora responderia Numa live Talvez a gente soltearia Uma pessoa da live Eu chamaria uma pessoa da live Ou que você tentaria Trazer na aula Várias, né? A gente pode responder Várias perguntas Não, não, pergunta sim Pergunta quanto estiver Eu digo assim Trazer uma pessoa Nós não conseguimos Trazer mais No Instagram Quatro pessoas só Talvez eu diga assim Trazer uma pessoa ali Pra conversar Falar Bater um papo E cada vez A gente fizesse Trazendo uma pessoa E falando Eu acharia legal Passar bastante Fazer umas ideias Vamos conversar em particular Colar umas ideias Certo, pessoal? Então, pessoal Quem não está no meu Instagram Dá uma força aí Pessoal Segue o meu Instagram A gente precisa sim Quanto mais Pessoas tiver Eu acho que juntos A gente é mais forte A gente consegue mais A gente precisa Levar esse caso Evandro A gente precisa levar Isso pra frente Pra que não aconteça Com outros E a nossa luta hoje Não é só sobre isso É sobre homofobia Xenofobia Sexismo Intolerância religiosa Racismo Vou te contar uma coisa Até rápida Até interessante Eu Tenho umas postagens Que eu falo Que o O nosso coração Tem direito de amar Quem quiser Não quem a sociedade quer Tem um arco-íris Um coração Desenho arco-íris Então a gente defende muito O lado Da homofoluta Contra a homofobia E eu tenho Inclusive Eu tenho que passar Essas pessoas Pra falar contigo Tem umas pessoas Que acho que eles acham Que porque eu defendo A homofobia Eu tenho que ser Eu tenho que ser gay É até interessante A mente da pessoa O cara falou Uma desculpa É porque eu vi que você Postular que o coração Deve amar Quer dizer Não é porque eu defendo Uma coisa Eu tenho que ser aquilo Eu não sou negro Mas eu defendo o racismo Então a gente Não precisa ser Certa coisa Pra defender aquilo Então pessoal Vocês que estão em casa Eu acho que vocês Não precisa ser Terceir algum grupo Mas se tiver alguma coisa Errada Que está prejudicando O próximo Amigo Denuncie Denuncie Pessoal Não deixe brincadeiras Brincadeiras Bobas Acabar virando chacota Tem muitas pessoas Que sofrem por brincadeiras boas Diga amigo Eu não quero essa brincadeira Se ele parar É seu amigo Se não parar Não é seu amigo Então pessoal Isso aí Vamos lutar Vamos juntos Quem puder Quem puder não Segue o meu canal aí Oswaldo Marcineiro Instagram Oswaldo Marcineiro Facebook Oswaldo Marcineiro Youtube Oswaldo Marcineiro Twitter Segue o canal da doutora Passei aqui O canal do Youtube Está aqui Da Luciana Segue lá o canal Da Luciana lá Pessoal Vocês vão ver Tem um videozinho legalzinho Eu fiquei vendo lá Umas coisas bacanas Temos historinha Uma hora Vamos trazer Contar umas historinhas Ao vivo Contaríamos Uma historinha Ao vivo Daquela Claro Ficaria Vamos Vamos trazer Vamos trazer Eu estava vendo Ali O canal É Luciana Maria Isso né Isso Facebook Luciana Maria Também E o Instagram Que é Alu Maria 1977 Eu sempre termino Com as perguntas Mas eu vou fazê-la Mais curta Para o que já está Passando De uma hora Por maior De 40 minutos Estão conversando Aqui Não sei se os seus compromissos Eu por mim Você é tão encantadora Tem uma coisa tão miga Em você Você é luz Menina Você é luz Você olha Você pode não acreditar Eu chego até arrepiado Falando contigo E atrás de uma tela Imagina Que vai conversando De frente A energia Que você quer fazer Gentileza sua Não O que o pessoal Falou ali Muitos que te conhecem Fala Eu acredito Eu acredito sim Sabe O que falaram Para mim Eu vou dizer A mesma coisa Que eu acredito Tem pessoas Que já nascem Com a luz própria Que nada consegue Tirar aquela luz Por mais que tenta Lógico Você deve ter Seus traumas Você deve ter Seus problemas Você deve ter Sabe Tudo Mas a sua força É tão grande Que a sua É beleza Que você transparece Você é mulher bonita Mas a beleza interna Que você traz Para fora É tão grande Que eu acredito Que tem muita coisa Para você reservar Tem muita coisa Para você Muitas coisas Para você Ajudar muita gente Pessoal Que vai ficar live aí Procure ela Converse com ela Eu não estou assim Jogando confete Eu não teria por que Jogar confete A gente sente Eu tenho Quem me conhece Sabe Eu tenho o sexto sentido Que eu sinto Eu consigo perceber Eu consigo ver E você nasceu sim Você nasceu Eu acredito Agora eu vou entrar Um pouco de religião Porque você não gosta De falar de religião Mas independente De religião que for Você nasceu Com o propósito Que Deus deixou Para você Não vou falar de religião Estou falando de outro lado E tenho certeza Que muitas pessoas Você vai ajudar ainda Muitas pessoas Um dia vai dizer Puta aquele louco lá Falou é a verdade É isso mesmo Então pessoal Entre no canal dela aí Quem não está inscrito Quem não está no Instagram Segue Segue o meu aí também Dê uma post Compartilhe Ajude a gente Crescer Engrandecer os canais Certo E vamos marcar assim Vamos conversar Nós vamos marcar O pessoal que já estiver Na live Se quiser ver Já quiser deixando Já quiser deixar as perguntas Meio preparadas Se quiser alguma coisa Já deixa Nós vamos preparar Isso aí Eu só não sei Como preparar a caixinha Vou preparar Eu vou ver como sabe Você sabe como faz Aquela caixinha de perguntas Também não sei Se alguém souber Depois aí Passa para a gente aí Porque tem hora Que eu faço Minhas coisas Eu sou sozinho Assim Bem dizer Para mexer com tudo Sabe E nós vamos começar A mexer então Então vou fazer Um perguntinho Um bate bola Bem rapidinho Aqui Para a gente não sair fora Uma cor Azul Uma flor Rosa Um perfume Gerânio Uma série Um filme O caso Evandro O caso Evandro Eu acho que é dia 21 Eu só vou confirmar Eu acho que é dia 21 Segunda-feira agora Eu acho que concorre Ao prêmio Emily Vamos torcer pessoal Que ganhe o prêmio Emily Ivano Zanzuki Ali Moritiba Michelle Um abraço São gigantes Um ator Ou atriz Pois olha São tantos Né Tony Ramos Uma música Não vale essa musiquinha Nós temos aqui Azul 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 Uma comida Salada Um doce Um doce Cocada Agora eu vou fazer uma pergunta Não vale Ser o da padaria Esse está Fora de modificação Um sonho Olha Um só? Um só Ah, então eu quero Continuar na vida Que Eu estou Né? Só evoluir dentro dela Porque Eu lutei muito Para chegar na vida Que eu tenho hoje E eu quero Continuar nessa vida Para melhor O meu filho Que ele vá para o mundo Né? Que se crie Que o meu trabalho Cada vez possa ajudar Cada vez mais pessoas Que eu possa cuidar Cada vez melhor De mim Da minha saúde Da minha mente Do meu espírito E dos meus relacionamentos Né? Um herói Um herói Olha, eu acho que você é um herói Obrigado Fico agradecido Você superou muitas dificuldades Uma bebida Água Qual é a sua mãe? O nome da minha mãe É Índia Oara É um nome bem diferente Índia Oara Você pode chamar Índia Que fica mais fácil Ela está assistindo hoje O programa? Não está? Ela vai assistir Eu acredito que assistiu Ela entrou lá Não sei se ela ainda está Até agora Você chama Índia? Você chama Índia? Como você chama? Como você pode chamar? Índia? Você falou o que você chama? Aham Então, em primeiro lugar Parabéns para a senhora Pela filha maravilhosa que tem Está de parabéns mesmo Uma pessoa Muito assim De muita luz E se eu mentir agora Ela vai confirmar depois, né? Qual que era O desenho Que a dona Índia gritava assim Menina, larga a televisão Larga desse desenho Vem comer Vem fazer Que você não saia Não largava aquele desenho Aquele desenho que marcou a sua vida Pois olha Eu vou te contar Que eu não era de televisão Porque eu era filha Eu tinha quatro irmãos Então não tinha essa Que hoje em dia tem De televisão Para um só, né? E eu gostava muito Dos livros Desde pequena Mas se a gente for pensar Num desenho Eu acho que a minha mãe Falaria dos ursinhos carinhosos Porque eu gostava De ursinhos carinhosos Quando era nova Será que é verdade ou não? Ah! Ah! Minha mãe entrou ali na live Olha só Vamos ver se é verdade É verdade ou não é? Boa noite pra senhora Parabéns pra filha maravilhosa Parabéns pra pessoa Que ela é Que a gente tá conhecendo agora Mas a gente vê muita luz nela Boa noite Boa noite Boa noite Olha, muito obrigada Eu tenho um orgulho muito grande Dessa minha filha É maravilhosa É uma pessoa Linda, linda Por fora e por dentro Como você disse Muito bem Sim, sim Tem muita luz Muita energia nela Tenho muito orgulho De ser mãe da Lu Temos Beijo Tem um ditado antigo Dona Linda Tem um ditado antigo Que diz que uma Uma bela rosa Nunca nasce longe De uma linda roseira Então uma filha Sempre puxa tudo De uma mãe Então se ela tá De parabéns também Sabe? Pela filha Pela pessoa Pela maravilhosa Apareceu na live Sim Viu? Toco você corajosa Não tiro mais fotografia Eu leio que tô aqui Pra dizer que a minha filha É maravilhosa Muito obrigada Obrigada A gente ficou contente A gente tava perguntando Sobre o desenho Como que ela era nova? Era muito Peralta? Era muito... Ou não? Era uma boa menina assim? Vamos contar o segredo dela? A Lu sempre foi muito doce Muito Uma filha muito especial Muito estudiosa Muito corajosa Ô menininha pra quebrar tabu Então tenho assim Muita Tenho certeza Que ela é muito corajosa E quanto mais convivo com ela Mais admiro Porque uma filha assim Pouca gente merece E eu fui uma delas Eu só queria Se ela me contasse agora Um segredo pra mim Agora que eu fiquei assim Inclusive até pra mim Vai me ajudar muito Esse segredo pra mim Qual o segredo Da... É... É sobrenome de vocês É... Pode falar ou não? Pode Pode Qual o sobrenome? O meu sobrenome Araújo de Oliveira Qual o segredo Da família Araújo? O da minha mãe É o Araújo Araújo Qual o segredo Da família Araújo Que... Ou você mentiu pra mim Você falou que tinha Quarenta e poucos anos Sua mãe parece Sua irmã 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 Qual o segredo De vocês Manter essa... Além dessa beleza Por fora Essa coisa gostosa Por dentro As coisas maravilhosas Eu acho que é Eu acho que a gente vive Muita realidade Eu vi falar um dia Eu vi falar um dia Que a água da santa De Guaratuba Tinha milagre, né? Não, mas não Eu acho que é porque A gente vive Muita realidade, né? Então Isso é importante A Lu é minha Quarta filha Eu achei que ela tinha Pois é Eu achei que ela tinha Uns trinta anos Ela falou que tem quarenta Eu não acreditei, né? Lógico Não vou chamar de mentirosa Não sei se eu não sei Mas... Então, mas ela é... É quarenta e cinco Tá ali, ó Lu Maria 1977 O ano que eu nasci É isso É isso daí Mas eu acho que é porque A gente se ama E se cuida bastante, né? Então Tem isso daí também Que ajuda Você está bem com você Eu acho que esse é o segredo Estar bem com você A Marcia está dizendo ali Que linda O Alessandro Que coisa mais linda Olha, o pessoal Está iluminando ali Elaine está dizendo lindas Elaine Bolini Dizendo lindas Então a gente fica assim Muito contente mesmo, sabe? E vamos fazer essas lives Mais esse e ver se ela Participar com a gente também Contar um pouco O segredo dessa menina Eu assisti Do começo ao fim Não saí nem um minuto Mas nem que eu vou perder Minha filha Olha aí, tá vendo? Isso Então É Obrigada Muito obrigada Para nós Sinalizar aqui Eu vou fazer uma pergunta Só faz assim Assim ou faz assim Tá bom? Só fala mais nada O amor O amor Luciana A Lu Pois olha Eu prefiro não me manifestar Pessoalmente Não Na minha vida pessoal Não Mas ela é uma pessoa Aberta Não Eu amo Eu amo a todos Ao mundo Não, muito amo É o que eu vou dizer A Lu é uma pessoa Que foi feita Para o amor Ela é o amor Né? O que que é? Vocês estão na mesma casa aí? Não? Não Nós moramos pertinho Mas Ela ia chutar Por baixo da mesa Agora pela cara Que ela fez ali Tinha que ela ia chutar Por baixo Nós moramos pertinho Mas cada um Na sua casa Né? Sim Isso E Política Só não quero que você fale O nome de político Nem nada Só dizer Está feliz com a política Não está feliz com a política Não Eu sou a política A política Como eu não mudo nada Então eu não dou palpite Eles estão lá brigando Façam o que quiserem Eu só discuto Eu não digo Quando eu perguntei Eu não perguntei Sobre a política Eu perguntei Sobre a política Que nós estamos vivendo Dia a dia E você É a favor ou conta Essa política Olha Eu acho que o momento Político Ele está muito complicado Eu Terapeuticamente falando Eu chamo isso De esquizofrenia Porque Esquizo É divisão Partido E essa polarização Muito intensa Que nós vivemos Me dá A sensação De um paciente esquizofrênico Dividido Desintegrado E isso eu acho Extremamente perigoso É Eu acho Que não só A política Como as pessoas Estão levando muito Pelo lado Mais afetivo Do que racional Porque Eu vou voltar a falar Não Se política fosse tão bom Não teria tantos Para que tantos Na verdade Quem está dizendo aqui É porque são aquarianas Você é aquariana? Eu sou aquariana Minha mãe também é Por isso Amei a resposta Sobre a política A Alessandra Poiner Está dizendo Que é a maior resposta Então a política Eu acho assim pessoal Vou voltar novamente Isso Vamos assim pessoal Não importa Em quem o vizinho O amigo votou Não vão ofender um amigo Pela opinião Política Eu tenho Eu não vou falar o nome Da pessoa Tem um amigo Guaratuba aí Ele veio falar comigo Ah mas não sei o que Está um cara Que eu admiro bastante Uma família Que eu admiro bastante E ele Ah mas que você Não Eu acho que A opinião política De cada um É seu direito A democracia é isso Cada um tem direito A escolher o que quer O motivo que quer Então eu posso talvez Xingar o político Mas não posso xingar A pessoa que votou Naquele político Pessoal Vamos pensar numa coisa só Amizade é uma coisa Tão linda para se guardar Amizade é tão importante Eu sinto tanta falta Amizade aqui Naquele lugar Que eu tinha lá A falta No sentido de um amigo Amigos verdadeiros Então não estraga Amizade Não estraga uma família Por causa de política Xinga o candidato Mas não xinga Quem votou no candidato Certo pessoal E Queira ou não queira Eles estão Isso aí É uma votação E vai continuar Amanhã vai ser a mesma coisa Eu sempre falo Sabe o que eu falo Sobre política O pessoal Que está bravo comigo Para mim política É igual pizza Só muda mesmo o respeito Que a massa Vai continuar a mesma E sempre alguém Vai querer comer um pedaço Daquela fatia Daquela pizza E vai ter um preparado Para pegar um pedaço Maior para ele Então é isso aí pessoal Bom para nós finalizar aqui Uma frase Que te marca bastante Uma frase Que todo mundo Fala Putz Essa frase Lembra você Pois olha Eu acho que Um dia de cada vez Eu acho que é uma coisa Que eu falo muito Uma qualidade Uma qualidade Minha Sua Olha Eu sou humana Em primeiro lugar Um defeito Ah Milhões De defeitos Mas sim Como eu tenho Milhões De qualidades Eu também Não vejo Só meus defeitos Não Mas eu acho Que um Um defeito Que eu tenho Que eu já estou Melhorando bastante Eu acho Que é a questão De controle Eu era uma mulher Que tinha muita Energia masculina Era muito Do fazer Do acontecer E agora Eu já me coloco Muito mais Em energia feminina De receptividade De acolhimento Então eu acho Que a questão Do controle Às vezes Me judia Comigo Eu acabo Me cobrando Demais Sabe A Copa Está aí Futebol Tem algum time Preferido Nós temos algum time Não tem time Preferido Não tem Para nós finalizar Vamos de Brasil Então O que você Qual frase Que frase Você falaria Se você encontrasse Os sete Injustiçados Os sete inocentes De Guaratuba O que você falaria Para os sete Qual frase Uma frase Para não ir muito longe A conversa O que você Só uma frase É uma frase Uma Eu diria A vida que segue Porque a vida Precisa continuar A gente não pode parar E se você Encontrasse Oswaldo Uma esquina Na sua frente O que você Falaria para ele O que você diria Que frase Representaria A pessoa Olha Eu ia dizer Muito obrigada Pela tua Contribuição Pelo que você Veio trazer Ao mundo Por tudo Que você Suportou Por tudo Que você Superou Para nos trazer De lição E eu quero Agradecer Em especial Por essa oportunidade A gente que agradece Aproveitando A gente está Quem está dizendo ali Márcia disse Políticos São todos iguais Só muda Verdade Márcia Márcia falou Então não tem Por que brigar Por política Perfeito Márcia Assino Embaixo Não tem Por que brigar Essas coisas De política É Ranieri Cedres Ali Um abraço Ranieri Um abraço Para o amigo Pepe Pai Pepe É um Zelador de Santos Muito amigo Da gente Aqui Acho que É sábado Tem uma festa Eu quero ver Se eu consigo ir lá Então a gente Finalizando Um abraço A todos vocês Obrigado Por todos Que estiverem na live Pessoal A gente já Tinha encerrado Sua mãe pegou De surpresa Você Nem esperava Entrar Um abraço Um abraço A todos Obrigada A todos De coração Qualquer coisa Eu estou aí Depois A gente conversa Com mais calma E nós vamos Marcar Umas lives Para nós fazer Talvez mais trabalho Nós vamos programar A coisa E vamos passar A vocês Obrigado Por todos Que participaram A Alessandra A Márcia Tem duas Márcia A Márcia São Verde E a Márcia Todos vocês Pessoal Um abraço A todos Um beijo No coração E a frase Que eu quero terminar Essa live É o seguinte Eu quero terminar Só com uma Frazinha Se algum De vocês Pessoal Tiver Obrigado Hoje Ou com um amigo Ou com um familiar Seja quem for Da sua família Não espere Ele pedir perdão Desculpa Vai lá Você Peça desculpa Peça Que me desculpa É tão gostoso Quem pede desculpa Pessoal Sente melhor De quem é desculpado Grave isso Uma palavra do Zeno Não guarde mágoa Dentro do coração De vocês A mágoa Só estraga O coração Então seja Quem for Não importa O que a pessoa Fez O importante É se perder Aquela pessoa Um dia Um beijo No coração De todos Menina Foi um prazer Enorme Falar contigo Eu ficaria Eu ficaria horas De horas Eu ficaria horas De horas Um pessoal Maravilhoso Acompanha a gente Sempre entrando Em um movimento Bem bacana Vai ficar aí pessoal A live Um abraço No coração De todos Que a paz De Deus Esteja o todo Muito axé Para todos Fiquem todos Com Deus Boa noite Boa noite